Foi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, vocês estão felizes, começando o nosso... Olha o subiozinho que você falou, que você achou legal, você achou legal o subiozinho. Você não sabe suviar fininho? Eu também não. Assim? Não, eu tenho o tom pra cantar, pra suviar. Depois eu te dou uma dica de suviar os... Mas eu assoviei, o que aconteceu? Não sei. É um sopro impetuoso que veio. Aquele tipo, bom dia, beleza. O Queiroz, como que é o Queiroz, mano? Beleza, beleza. Só o ar escapando na rata. O motora da banda. No centroavante que falta aqui, tá ligado? Beleza, Matheus. Beleza. Eu espero vocês um estacionamento. Centroavante aqui sem, tá ligado? Fica maravilhoso. Gente, estamos felizes demais de estar aqui com vocês, mais uma vez, começando o Hub Podcast. Aqui do meu lado, Medina. Oi, Joe. E aí, meus amigos, vocês estão bem tão felizes? Como é que vocês estão? Mais velho do que bom. Ah, bom, mano. Muito bom. Ele tá com cabelo agora, tá ligado? É, ele tá menino. Ele tá menino, tá garoto. Eu sempre tive cabelo. Tá garoto. Não, você tava parecendo o Sr. Burns, mano. Eu não sei o que você tá falando, mano. Homer. Mas todas doenças do mundo, né? Tem. No caso, não. Rejoveno é sim, mano. É, mano. Olha o braço. Sete, oito meses, mano. Inclusive, hoje, nesse momento, o meu personal na academia. É, e quer dar uma coisa aqui no braço? Não, deixa. Eu não divulgava agora que vai queimar o trampo do cara, mano. Com certeza. Deixa mais pra frente, né? Vai pra frente. Não, mas eu comecei agora. Pelo menos eu comecei, né, Bruno? Falar que... Esse cara é meu personal, sério? Tudo é uma questão de começo, gente. Perseverança, foco. Alô, Deleu. Tá ligado? Não, o Deleu é cinco meses estar na academia, mano. Não, emocionado. O Deleu postou foto sem camisa, mano. Ele tá emocionado. Ele tá o coach, cinco meses, emocionado. Postando foto sem camisa, mano. Aí eu mandei o Deleu, para, mano. Você quer engajar no Instagram, mano? Tá feio. Você não aguenta ver a cocadinha do Coco Bambu na frente, mano. Você não vai aguentar ver, mano. Aguenta? Ele, ai, eu não aguento mesmo, cara. Bem, estamos aqui, então. E onde estamos, Medi? Eu tô bem, graças a Deus. Sempre muito bem. Ô, Vona, sabe onde a gente tá, mano? De onde que a gente tá? No meu ateliê. Olha isso aqui atrás da gente, essa arte. Do nosso amigo, do nosso amigo. Mostra o Brunão. É do Samuel Cacheta. O quadro do Brunão tá no... Aqui, ó. Tá no quadro da... Eu tô ali atrás, ó. A perninha e barriga. Não, a tela do Brunão. Pra quem não sabe, eu de verbo, parece um temaki. Põe o Vona lá. Cadê o Vona? Aqui, ó. Põe em mim. Eu tenho a canela fina. Só tá a barriguinha e as perninhas. Eu tenho a canela fina. Mas é o Brunão, aquele ali atrás. Mas onde a gente tá, Medina? Com o Cepher no colo. Ô, Vona, deixa eu te contar. Aqui, no meu ateliê, é o seguinte. Você vai trazer a galera. Vai vir com a família, com os amigos. É. Com o pessoal da igreja, da escola, do trabalho. E aqui tem um espaço aqui do lado, muito legal. De arte e terapia. É um espaço bem grande. Tem um monte de tela. Bota o macacãozão branco. Tinta à vontade. Pincel, spray. E tudo que você quiser pra aflorar a arte. Maravilhoso. Que está dentro de você, ó. Então, ó. Aqui na descrição tem o contato deles. Acessa lá, meuateliê.arteterapia. Pra vocês conhecerem. E já a gente se orar e vem aqui. Porque é muito legal. É isso. O que é isso aí na mesa? Cada dia é mais espontâneo. O que é isso? Ora, ora. Que objeto estranho é esse? Você vai ter que fazer com a outra coisa que tá na mesa também. Então, vou convidar. Vai ter. Mas vamos a esse primeiro objeto. Isso daqui, Bruno, é o livro da minha esposa, Carla Medina. É o livro infantil, O Rei e o Reino. A gente tem que falar meio cantando pra... Mas, ó, galera, é o seguinte. O Rei e o Reino já está nas pistas. Estou como. É... Estou como. É um livro infantil. Olha o... O Jesus. Eu vi uma criancinha. Tem um Jesus aqui, ó. Aí a criancinha falou assim. Mamãe, ao invés de ter um buraquinho, tem um coração. Porque ele deu o coração pra... Tem um vídeo da minha... É verdade, é verdade. A criança sabe, você não. Olha aí, ó. Mas ensina então pro teu filho, compra esse livro, adquira esse livro, porque é muito legal pra você ler pros seus filhos. Muito bom, a Carlinha... E agora frete fixo a sete reais para todo o Brasil. E falando em frete para o Brasil, temos coisas que podem acontecer pra fora dele também. Fora do Brasil. O que poderia ser? Ó, Bruno, não. Só um adendo aqui que eu lembrei quando você mostrou a imagem de Jesus. A gente passou num lugar, meu filho olhou pro lado assim, era uma casa cheia de imagem, mano. Sabe? De católico? É, de imagem, o Joshua olhou e falou, olha lá, Deus! Eu falei, eu pensei, falei, tô fazendo um ótimo trabalho, hein? Olha, pai, Deus! Isso, filho, tá certo. É, mano. Mas é isso, gente. MoradaOficial.com.br é o site do Morada e lá você vai ver as datas e as cidades que nós vamos estar passando com a tour Morada em 2023. Mas vai ter uma tour do Morada agora? Vai ter a tour do Morada. Conferências. Conferências, eventos, tour, teatro. E por favor, vão que tá dando um trabalho maravilhoso. Vai dar um trabalho incrível, né, Bona, pra organizar tudo isso? Por favor. E o seguinte, março de 2024, primeira caravana do Morada em Israel, meus amigos. Aí, agora eu vou te aplaudir. Vão pra Israel com a gente, gente. Vamos equipar, vamos usar uma menorada. Teremos gravação da música Emaús em Emaús. Olha, 3D é um projeto imersivo. Imersivo. Você já tá inventando, nem sabe. Vai ter que levar o Telinha atrás. Não sabe por que eu falei isso? Porque o Telinha veio perguntar, mano. O Telinha já tá dentro. Quanto que é a... Por exemplo. Eu já vi assim, Emaús em Emaús. De Red. É. Falei, ah... O Playmix é... É o Telinha, né? É zica, mano. Não é bobo. E você encontra as informações nas redes sociais do Morada. E na descrição aqui desse vídeo. E melhor. No site do Morada. E vamos pra cima, porque hoje nós temos... Exatamente. E se você ainda ligar pra 4002-8922, você consegue maiores informações. E o nosso convidado conhece esse número. Ah... O nosso convidado conhece esse número. Ele sabe que número é esse. Ah, é o número do Bom Tico. É verdade. Muito bom. Não, eu esqueci o PlayStation. Perdeu o time, ô, Yu. Só que ele esqueceu de completar, né? Eu ia trazer o PlayStation, mano. É o funk do Yuji que vai dar a PlayStation 2. E se você quiser do 3, eu tenho do 3. Evoluiu, né? Evoluiu, lógico. Vai lá, então. Uma salva de palmas pro nosso querido convidado Yuji Itamashiro. Novo som do japonês que vai dar a PlayStation 3. Vai dar a PlayStation 3, é. Meu Deus do céu, esse cara tá aqui. E tem a nossa idade, a gente viu ele na nossa idade, na TV. Verdade. Muito bem-vindo. Crescemos juntos, né? Crescemos juntos, graças a Deus. Discipulados pelo Yuji Liga da Justiça no almoço. Ken e Kel. Ken e Kel. Ele é o Ken e Kel? As visões da Rave. As visões da Rave. Eu já não peguei, não. Aí na Globo tinha Jack Chan. Jack Chan maravilhoso. Se você quer ver o futuro. Os talismãs, né? Do poder. Aí tinha também... Desculpa, gente. Eu apresentava... Tá acima de nós. Nessa época, a Priscila tava lendo a palavra no estúdio. E eu tava vindo virado. Muito louco, porque... É um mundo invertido. Tinha algumas horas ali que enquanto eu tava apresentando o programa, eu chamava o desenho. Aí, tipo, eu não gostava muito. Eu ia pra Globo. Aí na Globo... Tá brincando, Silvio. Olha isso. Escondido, né? Tinha que ser escondido. Óbvio, né? Aí tinha Dragon Ball. Dragon Ball maravilhoso. Muito bom. Passava Dragon Ball na Globo? Tinha. Dragon Ball. Ô, louco. Dragon Ball é Globo, né? Tinha. Eu já não assistia mais. É Globo, Globo. Isso, Dragon Ball. Jack Shams é da Globo. Eu achei Dragon Ball que minha mãe não deixava. Era da Globo também. Mas os nossos também são eternos. X-Men... Não tem nada que represente mais a vida de um... Super Choque. A vida de um pré-adolescente vai ter. X-Men, Super Choque e Liga da Justiça. Exato. Acabou. É o nosso almoço. E aí tinha também, depois... Acho que já não era mais da sua idade. Foi bem no finalzinho ali. Tinha do Hot Wheels, que eu apresentava. Que era um desenho bem legal. Tinha as três espiãs de massa. Três espiãs de massa eu conheci. Minhas irmãs assistiam. A minha irmã mais nova assistia. Isso. Minha irmã mais nova. Tom e Jerry, eterno. É isso aí. Você é meu pai assistia, assim. O SBT era muito bom, né, meu? Eu mostrei pro Medina, eu falei... Mano, esse desenho, esse aqui desse... Do Tom e Jerry é de 60 e pouco. Do Pica-Pau, você falou. Do Pica-Pau. E comprometei com o Tom e Jerry. Falei, não, mentira. Isso aqui não é de 42 o desenho. O desenho de 1942, que a gente adorava assistir. É... E ver esses desenhos, ele ensinava toda a maldade que a gente não tinha no coração, né? Não. Era só um ferrando o outro, cara. Mascarada, né? É mascarada. O Pica-Pau é terrível, mano. É por isso que a gente é assim hoje, né? Mas é legal a gente apresentar as coisas novas. Meu filho tá com cinco, mas com quatro anos, ele já tinha maratonado Chaves, tá ligado? É. Chaves. Vocês eram donos do maior de todos. Por isso que Deus é maravilhoso, porque ele levanta pessoas, como a mulher do Medina, pra fazer o rei e o reino, né? Pra poder dar uma consertada, né? Tentar dar uma consertada, né? A gente foi discipulado por cavaleiros do Zodíaco, irmão. Era sangue, porrada, né? A gente batia nos primos tudo. E a nova geração é pelo GTA, né, meu? Nossa, verdade. É um pouquinho acima. Não, não, GTA é da minha época. Não, GTA faz... Até hoje tem GTA, mas aí... Só atropelando em 12. Já vieram vários. Com certeza. Vários. Com certeza. É... Eu jogo ainda algumas vezes, né, PlayStation. Não dá pra... Essa palavra é... Não dá pra fazer o PlayStation na boca dele. Mano, sabe o que é horrível? Porque eu tava assistindo Fritada com o Naldo esses dias. É maravilhoso. E o Naldo, qualquer história que hoje ele tá contando, então... Porque aí o pessoal lá na plateia, é mentira. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando eu falo assim, não, eu tava jogando ontem PlayStation, todo mundo... Eu falo, mano, calma, deixa eu terminar a história. Parece um personagem, né? É, então, tipo, não fica muito sério as coisas, né? E eu vi num corte que, infelizmente, você nunca ganhou um Play, né? Não, eu ganhei depois. Na época você não tinha ganhado. Na hora que tava estourada a parada. Eu fui ganhar um PlayStation com 23 anos. E você já tava há quanto tempo fazendo isso tudo? Desde... De 11 pra 12. Caraca, desde os 11 anos, velho. É, mas... Mais importante que chegou, né? Um dia a vitória chega. Uma hora chega, chega. Não, a gente tá aqui. Mano, pior que a gente ia trazer uma roleta e um PlayStation pra você sortear a pisar. Ah, não, vem, mano. Ia ser muito bom na surpresa e eu esqueci, cara. Mas faltou dinheiro. Tô brincando, não esquecemos. Traz aí, mano. Temos aqui um busto do Silvio Santos. Aê! Tá mais barato o PlayStation agora, né? Isso é muito bom. Tá nada. Não, quando chegou tava acho que sete. Eu acho que agora tá uns quatro. Olha que bagatela. Você encontra até por três e pouco. Que bagatela. Não, porque quando chega, né, meu? É uma fortuna. Nem o Bruno não tinha. Acho que há seis de um ano já tinha. É muito caro, mano. É caro, pô. Mas também é muito longe, né? Mas tava com falta de insumos, né? É muito longe. É muito longe, né? Tava com falta de insumos eletrônicos por causa da pandemia. Por isso que virou esse regaço aí. Eu acho que é porque é muito longe. Chega lá do Japão, né? Trinta e duas horas só de viagem, mano. Mas nem nos Estados Unidos tinha, né? Nem nos Estados Unidos, não. Não tinha em lugar nenhum. Ah, mas é na China que faz, não é no Japão, né? Ah, vamos lá, né? É em Taiwan, é algum lugar por ali. Não é no Japão que vai fazer isso aí. Com certeza. O próprio Japão é feito na China. Tudo é lá. Não fala isso. Não fala isso. Alô, comunidade japonesa maravilhosa. Tem muita gente do nosso... Do nosso membros aqui que é do Japão, inclusive. É verdade, é verdade. Um abraço. Mandar um abraço também para o Davi, um pastor lá. Meu sócio agora na China, empreiteira que nós abrimos lá no Japão. Legal. E ele acompanha vocês. Na verdade, já está há muito tempo querendo levar vocês para lá, né? Só que não rolou ainda, né? Somos malucos para aí. Vai rolar. De verdade. Já vamos deixar marcado aqui, ó. Um culto gigantesco lá no Japão. Animal. Vamos juntar a galera e vamos para lá. Bora junto para uma tour para lá. Bora, 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 bora. Você já foi quantas vezes para o Japão? Acho que umas cinco, cinco, seis vezes. Mas eu morei lá do um ao cinco, né? Ah, peraí. Não sabia dessa não. Morei no Japão. Mas você não nasceu lá? Não. Eu nasci em Santos, mas aí só... A minha mãe só... Você falou Santos. Só falou Santos. Veio um monte de música na cabeça. Tem. Inclusive aquela, né? Várias. Olha o gatilho. Pode continuar. Aí eu estava... O meu pai já estava no Japão trabalhando, né? E aí minha mãe só esperou o tempo, tipo, de criança poder viajar, sair de colo. Aí já fui para o Japão. Então a primeira língua que eu aprendi foi o Nihongo junto com o português, né? Então você fala mesmo. Não. A língua... Ah, não fala. É esse nome? A língua? Nihongo. Nihongo. É o japonês, né? Não. É porque todo mundo fala... Você fala Nipon? Aí você fala chinês. Não, não falo chinês. Eu falo mandarim. Então é a mesma coisa. Ah, você fala japonês? Não, eu falo Nihongo. Que tipo... Não sabia dessa mesma. É o nome certo, tá? É porque não... É igual... Você fala brasileiro? É verdade. Aí a pessoa... Não, não, não. Eu falo português. Então tipo... Mas você fala ainda? Ou esqueceu? Não, eu esqueci. Porque eu parei de usar. Mas assim, eu... Que nem eu fazendo reunião lá no Japão. Eu entendo muitas coisas. Mas na hora de falar que as palavras não vêm, sabe? Eu acho que no inglês acontece muito isso, né? Igual a gente com inglês. É. Então tipo assim, eu tô dentro do carro. Indo com alguns empresários pra fazer tal coisa. Eu consigo não ser tão enrolado assim, sabe? Porque eu consigo pegar uma palavra do começo, aí junto com o final. Ah, eu acho que ele quis dizer isso. E aí eu vou guardando. Mas na hora de conversar mesmo, eu travo. Aí eu voltei a fazer aula de japonês com a minha prima, né? A Evelyn, inclusive, beijo. Ah, ela é professora? É, professora. Legal. E... Mas assim, eu vejo que eu tenho mais facilidade de aprender realmente o Nihongo. Porque eu acho que já tava meio que na cabeça. Fica, né? E agora o inglês não sai nada. Nada? Nada. Eu já tentei, já, já. Até pra cantar mesmo. Já tentei cantar inglês, não vai. Agora japonês, eu canto em japonês. Então tipo, você vê que realmente... E o japonês falando em inglês é muito difícil também, mano. É, eles não tem o R, né? É, eles não falam, né? Eles falam... R, R, R. Que nem o nome da minha esposa é Camila, né? Aí eles falam Camira, né? Camira. É. É difícil, é difícil. Mas é legal essas coisas, essas mudanças, assim. E pra gente se torna algo muito... Nossa, que diferente. Tipo, que nem, por exemplo, acabamos de falar sobre... Ah, não é japonês? É Nihongo? Mas assim, eu tava vendo... O Gucci conversando, falando sobre isso. E eu parei e falei... Caramba, faz total sentido. Que todo mundo fala que o japonês, o coreano e o chinês é tudo a mesma coisa. Não é. Só que pros japoneses, o argentino, o brasileiro e o português é a mesma coisa também. Entendeu? A aparência, você olha, você fala assim... Mano, é tudo a mesma coisa. Então, são visões diferentes que a gente tem que primeiro estar lá pra ver realmente. Opa, calma aí. Será que só eles são iguais ou a gente também é, sabe? Mano, e a sua história com a TV? Começou quando? Começou quando eu volto do Japão, né? Eu chego aqui com cinco anos e começo a ter muita dificuldade por conta da língua. Porque mesmo falando português, eu falava um português enrolado, né? E eu tinha dificuldade. Toda vez que eu ia conversar com os meus primos, com qualquer desconhecido, eu tinha dificuldade. E riam da minha cara. Então, quando eu sentia que estavam rindo da minha cara, eu me calava. E comecei a ter alguns problemas psicológicos mesmo. E aí, eu comecei a ter tique, que eu bati assim. Caramba. E aí, a minha mãe me levou no médico, né? Pra entender o que tava acontecendo. E aí, o médico falou, ó, seu filho precisa aprender a se expressar melhor. E tem muita coisa que ele quer falar e ele não tá conseguindo. Entende? Por um bloqueio mesmo que a cabeça dele criou. Então, você precisa encontrar uma outra atividade pra ele soltar essa... E eu era muito revoltado, assim, sabe? E aí, ela falou, o que eu faço? Não, coloca ele em várias atividades. Então, aí eu fiz luta. Psicólogo, psiquiatra? Quem que deu isso aí? Não, foi o médico. Porque o médico olhou e falou assim, não, isso não é problema. É problema mesmo de cabeça e tal. Aí, minha mãe começou a fazer... Ele só deu uma dica e ela começou. Uma dica. Só que aí, mesmo fazendo outras atividades, eu comecei a ter problema também. E aí, eu comecei a ter convulsão. Caraca, velho. É, foi bem sério, mano. Bem sério. E aí, eu comecei a ter problema de saúde também e tal. Tudo vem na cabeça, né? Tudo parte da cabeça. E... Isso com cinco, seis anos. Isso. Seis anos já. Já tava com seis anos. E aí, a minha mãe foi ficando muito preocupada. Até eu fiquei sabendo esses tempos atrás aí que fiz cadastro lá na ACD. E, tipo, fiz tratamento mesmo por causa de várias coisas. Minha mãe nunca tinha compartilhado nada disso comigo. Eu não sabia, não sabia. Fui saber agora que eu tô escrevendo meu livro. E minha mãe falou, eu quero te contar um negócio que eu acho que é interessante você colocar aí no livro. E aí, uma das formas que eu achei eu me destacar e soltar tudo o que eu tinha dentro de mim foi através da arte. Foi através da dança, né? E aí, por isso que eu consigo me dedicar tanto àquela atividade. Porque era uma necessidade que tinha dentro de mim de expressar tudo o que eu sentia. Sabe que a tua mãe te colocou numa aula de dança? Ou você encontrou um grupo, começou a ouvir na TV? Na verdade, no mesmo lugar que tinha, era uma sala, tava dando aula de Karatê. Que meu pai era faixa preta, ele queria que eu lutasse Karatê. E do lado tinha aula de balé. Aí eu escolhi a aula de balé, mano. É muito louco, né, meu? Eu tava achando que era um street, mano. Não, não. Eu comecei no balé clássico. E aí, do balé, eu passei pro axé. E do axé, eu conheci o hip-hop. E aí, foi. Mas foi muito importante, foi muito importante porque esse... O cara soltou o combo ali, desmozido, mano. Sabia dessa não. Olha que interessante. No balé, eu aprendi a disciplina, eu aprendi fortalecimento do corpo. No axé, eu aprendi a lidar mais com o carisma, a se soltar, ser mais feliz no palco. E no hip-hop, eu aprendi a improvisar. Então, foi um processo, sabe? E o que fez eu conhecer a arte realmente foi a necessidade de eu conseguir me expressar com outras pessoas. E aí, quando eu olho e vejo que eu tive a atenção das outras pessoas da forma que eu queria. E eu tava conseguindo me expressar através da arte. Eu falei assim, caramba, eu preciso me encaixar em alguma turma. Porque eu não fazia parte de nada. Porque tudo que eu olhava, nada fazia sentido pra mim. Eu vim... Tenta imaginar, eu vim do Japão, com um jeito de agir, com uma família totalmente diferente das outras famílias. E quando eu vim do Japão, eu já caí direto na comunidade de São Vicente. Então, meus primos já tinham a malandragem de tudo. Ah, você foi pra São Vicente? Foi. Perto do Morro da Nova Sintra? É, daqueles lados. Família maldita. Aí eu fui pra São Vicente. E aí eu fui criado ali e tal. E eu começo... Aí entra na escola, a escola municipal já ali. E aí começa a conviver. Eu era o único japonês da escola. Aí você olha pra um lado, olha pro outro. Pô, cara, eu tô sozinho aqui, tá ligado? Aí, tipo assim, aquilo que o pessoal falava de preconceito, quem sentia preconceito era eu. Porque eu vou jogar bola, os moleques... Ah, japonês não sabem jogar bola. Aí ia mijar, os caras... Ah, eu nem... Tá ligado? Tipo, a vida inteira sendo zoado, sofrendo bullying. E eu falando, mano... Tampar que não tá sério na hora. É, mano. É verdade, é verdade. Veio tanta piada, né? Veio tanta piada aqui pra fazer. Exato. Porque as pessoas escutam muito falar dos negros e tal. Mas eu era o único japonês convivendo com todos os negros. E quem... Era o inverso, tá ligado? Total. Era o inverso, mano. Tipo, eu olhava pra um lado, olhava pro outro. Ia jogar bola na rua. Tipo assim... Ah, é japonês. Aí... Pô, mano. Ficava bravo, mano. Ficava bravo. Bravo demais. E aí eu olhava e falava assim... Mano, eu preciso mostrar pra esses caras que eu sou igual a eles. Foi tua motivação. Foi. Aí quando eu conheci a cultura do hip hop. Eu falei... Quer saber? Eu vou ficar tão bom. Mas tão bom que eu vou ganhar dos moleques. Aí eu comecei a me dedicar, dedicar. Aí eu começava a participar de campeonato. Começava a participar e tal. E ia ganhando, ganhando, ganhando. Ia pra matinê. Ia lá, pá, na batalha. Ganhava. Pior que esses vídeos de dança no YouTube, Red Bull e tudo mais... É escudo de dança. Cara, a galera asiática não tem medo de morrer. É, é. Os caras parecem assim, quem morrer perde. É verdade. Vamos dançar, quem morrer perde. É, mas agora, né? É, mas agora isso chega pra gente. Porque na minha época não tinha YouTube, né? Não tinha YouTube. Então a gente não tinha esse contato tão próximo. Era com o que tava rolando ali na hora mesmo. Exato. Exato. E aí, um tempo, começaram a me chamar. É, japa negro, vai chegar aí e tal. Japa negro. Porque, tipo assim, eu vivia com os moleques. A gente tem um aqui, ó. É o China negro, mano. China negro. China negro. China negro. Mas assim, eu olho tudo isso que eu passei, até o preconceito inverso, né, mano? Foi um motivo pra eu poder me tornar mais forte, sabe? Falar assim, caramba, eu também quero. Mas durante muito tempo, eu olhava e falava, mano, eu não sou isso, tá ligado? Foi uma atividade que eu fiquei bom, mas eu não é isso. Não te completou isso aí. Não completou. E aí, anos e anos, nessa busca constante, tipo assim, Eu faço parte do quê? Com quantos anos você tava nesse rolê da dança? Ah, foi a vida toda. Depois que eu tive contato, a dança me acompanha até hoje, né? Mas eu, até então, nunca verdadeiramente senti parte de algo, entende? Porque era muito diferente, mano. A gente tá num ambiente aqui, só tem eu de oriental, entende? Tipo, é muito. A vida inteira foi assim. Tipo, eu ia colocar uma roupa, aí eu tenho que... Eu já sabia que eu... Eu já sei, né? Que eu tenho que encurtar. Aí, na minha perna, também tem que fazer a barra e tal. Aí, toda vez que agora eu vou pro Japão, eu compro a roupa e já cai certinha. Tipo, tá ligado? São coisas... M é M. É, entendeu? São coisas que as pessoas não prestam atenção. Não prestam atenção. Mas, com o tempo, você vivendo e conhecendo as coisas, você fala... Caramba, mano. Realmente, eu fui levantado num país que não tinha nada a ver comigo, mas, de repente, tem a ver. Quando eu conheci a Cristo, eu falei assim... Pô, na verdade, tá todo mundo igual. Tá todo mundo no mesmo barco. Somos todos filhos. E, quando eu me converti, eu falei... Ah, agora eu entendi, mano. Eu entendi. As pessoas colocam rótulos, mas, na verdade, é todo mundo igual, tá ligado? Na minha cabeça, não. Eu lutava pra ser igual a todos. Sendo que, na verdade, todos nós somos iguais, sabe? E nesse rolê, que você se viu... Mano, dança não é tudo que eu quero, não é tudo que eu sou. Como é que entrou a TV? Eu comecei a fazer apresentações na Baixada Santista de dança e dublagem. Aí, teve uma produtora... Dublagem? É, eu dublava outros artistas, né? Ah. Eu dublava... Na época, tava estourado o CPM-22, tava estourado... Mas como que era isso? Dublava, dublava. Chegava, tocava música, eu saía cantando igual o cara. Pulava, fazia os trejetos igual. É, tipo... A música pávola. Exato, exato. Nessa linha. Caramba. E aí, nessas apresentações, teve uma mulher chamada Maria José, olhou e falou assim, cara, esse menino tem talento, vou levar ele pra televisão. Me levou pro Raul Gil. Aí, eu fiquei dois anos no Raul. Depois do Raul, teve um concurso no SBT, o Código Fama. Fui, participei desse concurso. Tá, mas era um grupo que fazia cover? Grupo Litoral. É, de bandas. A gente dublava outros artistas. Mas aí, vocês que se conheceram pequeno ou é os pais que se conheceram? Na escola da minha mãe. Minha mãe, quando ela voltou do Japão, ela juntou dinheiro no Japão pra montar uma escola lá na comunidade de São Vicente. Tá. E aí, nessa escola, eu fiz amizade com outros menininhos. Aí, eu falava, meu, vamos montar uma banda. Foi iniciativa de vocês mesmo. Sim, sim. Não foi uma parada dos pais. Não, não, não. Eu sempre tive essa forma de liderança, assim, sabe? Aí, eu falei, não, vamos montar essa banda, vai dar certo e tal. E aí, foi parar no Raul Gil. Foi parar no Raul Gil. Depois de dois anos no Raul, teve um concurso no SBT. Chamado Código Fama. E aí, a minha história se cruza com a da Priscila. E já nessa época do Raul Gil, você já passou pela questão de teste? Que a gente tava conversando um pouco antes aqui da questão de, cara, TV tudo é teste. Tudo é teste, sim. Sim. Pra eu entrar no programa do Raul Gil, eu fiz nove testes, né? Nove. Nove testes. Então, tipo assim, o primeiro teste, eu fui lá e os caras falaram, ah, você não tá... Pensa que quando você estiver fazendo as suas apresentações, vão ter várias câmeras pra você interagir com as câmeras. Aí, eu tá... Então, aí você não tá pronto. Vai lá pra baixada, ensaia e depois volta. Aí, eu fui, coloquei os copos, assim, na sala e eu ficava cantando, olhando pra câmera. Aí, eu chegava pra câmera, cantava olhando pra câmera e tal, tal, tal. Aí, eu voltei. Quantos anos, mano? Aí, eu tava com... Sete? Oito? Nossa, mano. Pra mim, que ele ia falar dezesseis. Não, é. Tá ligado? Mas onze anos, ele tava no bom dia. É, é. Pô, caramba, mano. Mas se você parar pra pensar, é tudo assim. Um cara pra se tornar o Messi, ele começa com sete anos. É. Entende? Caramba. Em tudo, qualquer profissional. O Cacheta, pra ele começar a desenhar esses quadros que tá aqui, ele começou com sete, entende? E como? Aprendendo todo dia algo diferente, entende? E assim foi. Eu fiz um teste, aí não passei dois, três, quatro, aí sempre... E o não sempre vem carregado com algo, né? Não, mas não é nunca não, tchau. Não, é não porque você não tá pronto pra interagir com as câmeras. Não, porque você não tá pronto pra interagir com o público. Não, porque você ainda não pegou a malandragem do palco. Não, porque você... Eles te davam o que você precisava melhorar. E aí, vai de você, né, meu? Vai de você, tipo... Ah, não, desisti. Aí eu desisto no quinto, no sexto, aí sendo que a porta só estaria aberta no nono. Tá ligado? Sim. E foi assim, a minha vida inteira foi assim. No nono teste eu fui e passei. E aí depois que eu entrei, entrei preparado. Pra fazer aquilo que eu tinha colocado pra fazer, né? Dublar outros artistas. Aí eu fico dois anos sem perder nenhuma competição. Aí, outra porta, no SBT também. E aí surgiu o Código Fama. Onde ficou eu e a Priscila pra final desse programa. Aí já era cantando, né? Isso era em que canal? No SBT. No SBT. Que programa que era o Código Fama? Era um programa... Teve duas temporadas, eu acho. Ou só uma. Era um programa que eu e a Priscila participamos, que era de calouro. E era tipo... É, programa de calouro. Como se fosse um ídolos, assim. E aí ficamos pra final. E assim, nunca cantei tão bem assim. A Priscila já cantava muito. E a Priscila foi a primeira aparição dela na TV. Foi nesse... Sim, sim, sim. Fama. E aí ela ganhou, foi pro México representar o Brasil. Mas o Silvio Santos gostou da minha apresentação. E aí me chamou pra apresentar o Bom Dia em Companhia. Aí nessa aqui, a minha história se cruza com a história da Priscila. A gente começa a fazer testes, começa a... Foi um ano de teste, né? Mano, pera aí. Como que é isso? E não vai pro ar, nada? Não, na verdade, um ano de preparo, na verdade. Já tava decidido que a gente iria apresentar o Bom Dia. Só que um ano de preparo. Então, assim, eu morava na Baixada. Aí eu tinha que subir uma vez por semana pra ir lá fazer reunião com o Orlando Macleine, que era o diretor-geral lá do SBT. Aí ele entregava uma fita pra gente. Aí falava, ó, estuda essa fita e volta daqui uma semana pra ver se você aprendeu alguma coisa. Essa internet é uma benção hoje, né? É, pra caramba. Tinha que sair de Santos pra ir pra São Paulo pegar uma fita. Pra você ver. E a gente ficava, tipo, o dia inteiro esperando essa reunião nervoso, sabe? Imagino. E aí na fita tava lá, Cauê e Jéssica apresentando. A Jaqueline e Petkovic apresentando o Bom Dia em Companhia e tal. E a gente estudando, 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 estudando. Por isso que eu falo, antes tinha todo um processo, sabe? Não era um negócio tipo... Ah, pronto, tá pronto, vai. A mesma coisa a música, né? Antigamente você tinha que ir pra um lugar, você ficava lá dentro do estúdio. Você ficava, tipo, um, dois, três meses... Escrevendo letra, buscando inspiração. Exato. Hoje não, é tudo muito rápido. Nossa, esse aqui o cara fez um vidinho e estourou. Bora, é ele, acabou. Mas foi muito importante esse tempo na minha vida. Porque ele, não só o preparo, assim, técnico, mas o preparo espiritual e o preparo real da sua cabeça, sabe? Porque você começa a trabalhar com ansiedade, você começa a trabalhar o que fazer, como falar quando você tá, tipo, nervoso. Porque você fica seis horas esperando pra uma reunião e você fica matutando. O que eu falo ali na reunião? Como é que vai ser meu comportamento? Será que eu demonstro pro cara que eu já tô pronto ou não? Entende? Esse preparo, durante um ano, foi muito importante. Porque foi um ano de construção mental e quando foi pro ar, foi algo assim... Sabe quando você respira, deu certo o projeto. Puts, mas agora é só a primeira gravação, tem muitas ainda, sabe? Aí foi quando eu entendi realmente que nunca tem fim, né? E nesse processo todo, quando aconteceu isso, você tinha onze. É isso. Você não teve um momento que você acabou perdendo a infância? Brincar, sei lá, fazer coisa de criança. Porque era tanto compromisso que não dava tempo de brincar, né? Tipo assim... É, eu não tive infância. É. Não, a minha infância e minha adolescência eu fui trabalhando. Assim. Mas assim, eu também não conseguia ter infância igual outras pessoas. Entende? Era o teu lugar ali. A minha felicidade era produzir. Foi o que eu disse. Na minha fraqueza, eu encontrei na arte uma forma de expressar algo que estava embutido dentro de mim. Entende? Então não é necessidade... Muitas pessoas olhavam pra mim e falavam assim... Ah, esse moleque é perdido. Uma hora ele está cantando, outra hora ele está dançando, outra hora ele está escrevendo, outra hora ele está fazendo documentário, outra hora ele está fazendo podcast. Ele é perdido. Não, não, não. É uma necessidade que vem de dentro, sabe? De eu me expressar. E aí, Deus trabalha de formas diferentes. Não, agora ele... Deus me entregou algo pra música e eu vou lá e canto. Tanto que eu lancei música com o Tales, lancei música com várias pessoas. Gravei CD, o Sorocaba me empresariou, eu fiz música sertanejo, gravei pagode e tal. Rapaz. E não lancei nada, mano. Mano. Porque a minha felicidade era de tirar aquilo que estava dentro de mim e transformar em uma obra. Você gravou pagode? Gravei, gravei. Pagode japonês? Não, não. Pagode e pagode. Pagode e pagode. Esquerda, esquerda, esquerda. E aí foi, mano. Foi. A minha vida inteira foi isso, entende? A única coisa que realmente não tem fim, assim, que eu preciso estudar e eu sei que essa vontade de não vai cessar dentro de mim é de pregar o evangelho. Porque realmente não tem limite, sabe? Não tem uma hora caramba atingir. Tipo, cantar, por exemplo. Pouca gente não sabe, mas eu abri o show do Justin Bieber. Hã? No Brasil. O primeiro show do Justin Bieber que abriu fui eu. Eu e a banda Cine. Caramba, rapaz. Eu fiz show no Rock in Rio, mano. Caraca. Se você colocar no YouTube agora, você vai ver eu cantando no Rock in Rio. Cinco músicas do Tim Maia. E o Rock in Rio inteiro gritando PlayStation. Tá ligado? Então, tipo assim, são coisas que você olha e fala assim, caramba. E na hora? Deu raiva do Justin? Não, eu fiquei nervosão, mano. Eu fiquei nervosão antes de entrar no palco. Porque eu falei assim, pô, o Carlinhos... É, o Carlinhos Brown. O Carlinhos Brown levou copada na cabeça. Ficou nervoso de apreensivo. É, e eu falei assim, mano, os caras me chamaram pra eu cantar aqui. Ele não tomou uma copada, né? Ele foi uma chuva. É, então, quem sou eu pra vir cantar no Rock in Rio? Mano, na hora que eu entro no palco, aí começa lá atrás. Mas foi no... Mano, PlayStation inteiro no Rock in Rio. Eu falei, nossa, dominei. Você é louco, mano. Tá aqui a minha abertura agora. Você é louco, mas você pode... Mano, a Sony tinha que te dar um salário por mês, mano. Que você é... Mano, você é... Você é o embaixador do Brasil, né? O embaixador do PlayStation, mano. Mas isso não é bom pra eles, né? Por quê? Nesse momento, é muito bom. Mas naquele momento, era horrível. Porque, assim, você ter um cara representando o nome de uma marca internacional, que você não sabe... A qualquer momento, ele pode ser preso, ele pode matar alguém, ele pode... Tá ligado? É horrível. Imagino, o PlayStation é preso. Não tá formado. Entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Eu podia sair muito louco de uma balada, atropelar alguém, entende? E aí, a marca tá vinculada. É, então... Entendeu? Hoje não. Hoje é uma forma diferente. Sim. É assim, até a construção de carreira foi muito louca. Porque antes eu fechava contrato de uma publi, entende? Hoje, pela construção de carreira, o fortalecimento, realmente algo concreto da minha carreira que eu passo pras marcas, hoje eu fecho o contrato de um, dois, eu entro como embaixador da marca, entende? Então, é totalmente diferente. É outro rolê. Mas foi importante tudo isso que... Sim, sim. Eu tô tentando resumir a minha história. Então, mas aí, só pra finalizar isso do Rock in Rio. Então, a galera veio no PlayStation, PlayStation, aí você falou, ganhei, agora eu tô em casa. Sim, aí, mano, eu cantei as músicas do Tim Maia, tava eu, o Ivo Meirelles, tava a Elba Ramalho e Fernando Abreu. Mano, mas foi a coisa mais aleatória. Rolê aleatório, né? Era uma homenagem ao Tim Maia, assim, o Ivo Meirelles com o Funk Lata, né? E aí, eu fiz, mano. Mas aí, sabe o que é muito louco, Bruno? É o que a gente tava falando nos bastidores. Chega um momento, mano, que você fica assim, caramba, mano, tô vendo ali o Justin Bieber e pá, que não sei o que. Aí, de repente, você abre o show. Aí, caramba, Rock in Rio, muito louco e pá, pá, e você vai lá e faz o show. Aí, de repente, você tá em casa, você fala, ah, tá, eu fiz, e aí? Acabou. Caramba, da hora, né, mano? Puts, da hora, tá aí, amanhã. Acabou. É igual alpinista, né? Ah, escalar montanha, boa, chegamos. Tá ligado? Oi, que pôr do sol lindo. É, mano, aí eu comecei a viver essas paranoias. Aí, o que que acontecia? Quando tudo sempre foi muito fácil, tá ligado? Rolava. Depois que eu consegui a fama, depois que eu tive a imagem, tipo, ah, o Yudi e tal, depois ficou ficando muito fácil várias coisas. Aí, então, tipo, eu tô cantando, que nem eu decidi cantar o pagode. Aí, quando eu vi, eu tava abrindo o show do Tiaguinho, e o Tiaguinho vindo conversar comigo, e aí, Yudi e tal, que da hora e tal, que não sei o que. Aí, eu tô pensando em gravar uma música, aí eu vou e gravo, aí eu mostro pro Pérex, aí Pérex, minha música e tal, 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 tal. Foi ficando sem graça, tá ligado? Foi ficando sem propósito. E aí, o que você, você tava falando, né, não é, as pessoas precisam entender, não é o como, é o porquê. Por que eu tava fazendo tudo, tudo aquilo? Eu não entendi, eu não, tipo, eu tava tentando ocupar o espaço, o tempo. Aí, quando eu entendi que o porquê, realmente, era mais gratificante, era mais valioso na sua vida e era eterno, Eu falei assim, ah, por que ele morreu por todos nós? E por que eu tô aqui? E por que eu consegui toda essa visibilidade? O porquê eu tenho toda essa história? Ah, o porquê é mais importante. Entende? E aí, foi quando eu falei assim, pô, eu preciso viver pra ele. Agora tem sentido a minha vida, entende? É, eu realmente deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, caramba, será que eu fui útil pra Cristo? Será que eu transformei o meu dia mais valioso do que ontem? Sabe? Então, tipo, são várias perguntas que eu me faço todos os dias pra eu poder entender pra onde eu tô indo mesmo. Porque é todo dia uma aprovação, é todo dia você se testando, né? E a família tinha? Era cristã? Como é que era? A gente era do candomblé, né? Nossa, tinha nada a ver o rolê. Nada a ver, mano. Nada a ver. A família era do candomblé e minha família tinha baile funk na baixada. De criança, isso? De criança. A vida toda a sua família. Sim, uma parte do... Não, era tipo assim, católico, mas frequentava o candomblé. Ah, entendi. Entendi? Essa abertura aí. É, é. Tipo, tinha uns que falavam que eram menos do candomblé porque era católico, tá ligado? Mas quando o bagulho azedava, tava todo mundo pra mãe de santo lá pedindo, entendeu? Então, tipo assim, eu fui criado dessa forma. E eu sempre tive noção do mundo espiritual. Eu sempre soube. Você via umas paradas, né? Aham, eu via. E eu tinha certeza porque você vê a sua mãe virando santo na sua frente sem ninguém pra tirar foto ou mostrar pra... É que realmente existe. É só os seis ali, né? Tá ligado? Tipo, é só quem vive mesmo a parada. E aí, quando eu tive esse encontro com Cristo, eu sabia que era real, eu só não sabia que eu podia me conectar direto com ele. Você foi o primeiro? Não. Foi um processo, assim. Meu primo tava preso e aí ele se converteu dentro da cadeia. A minha prima, que tinha feito santo, tinha entregue a sua vida e Deus mudou a vida dela. O que é feito santo? É você, tipo, como se fosse batizar no... Tá ligado? Tá. A consagração ali, né? Aí, tipo, você raspa a cabeça, você fica deitado lá. Eu fiz também. Eu não raspei a cabeça, mas eu fiquei lá no centro, dormindo lá e tal. Mas, assim, eu nem sabia direito o que tava acontecendo porque eu era muito novo. Tá ligado? Mas, assim, foi um processo, mano. Era a tua cultura ali, né? É. Deus pegou, assim, não só a minha vida, como a vida da minha família inteira e foi realmente uma bola de neve. Foi mudando, mudando, mano. Um atrás do outro. Mas, assim, hoje eu olho pra minha família, as pessoas podem falar, assim, ai, nossa, que bênção, tá tudo maravilha. Não, vira e mexe, sempre um cai, aí o outro levanta, aí o outro fala, ô, acorda aí, mano. Normal. Isso aqui é normal, entende? Esse discurso, assim, principalmente de pastor, de esconder muitas coisas, eu vejo que... Esconder a humanidade. Distancia muito, sabe? É, eu sempre compartilho, mano, é difícil mesmo. Tipo, primo meu que cai, aí você liga, meu, Deus falou comigo que você precisa se levantar de novo. E aí ele já tava na balada loucão, aí depois volta, fala, glória a Deus, mano. Eu acho que isso faz sentido, porque isso mostra que, pô, meu primo tá caído, amanhã pode ser eu, tá ligado? Então eu preciso vigiar mesmo. Quem tá de pé... Cuidado pra que não caia. Quem pensa estar de pé, né? Quem pensa estar de pé, pior. Exato. E como é que o evangelho... Ah, pode falar. E como é que o evangelho entrou na sua vida? Em que... Ah, no contexto, como é que foi o... Ah, o evangelho surgiu na minha vida no momento que eu tava muito zoado, assim, muito quebrado. Tudo que eu tinha conquistado... Você saiu da TV, né? Foi nesse momento, é isso? É, demorou um tempinho ainda. Ah, demorou. Demorou um tempo. Eu... Eu me vi perdendo tudo que eu tinha conquistado, tá ligado? E aí, eu comecei a fazer show na noite. E aí, eu fazia show. Você perdeu a grana que você tinha levantado aí? Sim, sim, sim. Perdeu tudo. Você já não tava mais na TV? Não tava mais na televisão. Aí, eu me joguei e comecei a fazer circo, pelo Brasil todo, circo. Circo, eu fazia três sessões, tipo, de manhã à tarde à noite. E aí, lá... O que você fazia no circo? Circo, eu cantava três músicas, quatro músicas. E aí, o pessoal ia lá, tirava foto e tal. Mas isso pra suprir essa perda? Sim, você tinha que pagar as contas, né? E era um jeito de... Porque, assim, vocês vão em muitas cidades da prefeitura, né? Você terminou a tua... Você parou a TV, ok? Nisso, você tinha teu pé de meia? Tinha. Que tava lá. Gastei tudo. Você torrou tudo. Gastei. E era uma grana... Era uma grana boa. Tinha uns 12,500 aí, mais ou menos, 13 mil reais. Eu tava conversando com a minha esposa esses dias. Quando você tá na mídia, você tem camarote, você tem restaurante, você tem roupa que você ganha, você tem viagem, você tem um monte de coisa. Você não precisa gastar por isso. Só que depois que passa isso, você quer manter tudo isso. E aí você começa a entender que tudo isso era dinheiro. Custa, né? Custa. E custa muito. Que é o padrão que você vivia. Eu não queria descer o padrão. Ao contrário, eu queria aumentar o padrão pra mostrar pras pessoas que eu não tava lá embaixo. Entende? E é nessa hora que eu me perdi. Entende? Então, tipo, gastava muito sem... E tinha na conta. Só que foi reduzindo. Só que não entrava mais. E eu não queria trabalhar também. Cheguei um momento ali que eu queria curtir minha vida. Entende? E aí eu fui me afundando, 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 até que chegou o dia que não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Chegou o dia que você foi passar o cartão e não foi? Várias. Mas teve um muito forte. Sério? Que tava no restaurante japonês. A galera toda foi passar, não cantou mais o cartão. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha, hein, mano? Aí liguei pra minha irmã. Que minha irmã cuidava dessa parte. Falou, acabou, Yudi. Não tem mais nada. Já era. Aí eu falei, caramba. Ela não te alertava? A gente pegou e ela te alertava. Não fez jeito. Todo mundo alertava. Mas assim, quando você tá num momento que você se viu em liberdade, você quer aproveitar tudo que você não aproveitou. Torpecido, né? Entende? Você tá tipo assim, não, não tem fim esse negócio. Eu quero, eu preciso, necessito, eu preciso viver. E aí foi quando eu acabei me perdendo aí do circo. Eu já não queria fazer mais circo. Aí eu falei assim, então eu vou cantar na noite de São Paulo. Aí como eu conhecia muita, muita mulherada, conhecia muito outros famosos. Mas aí o que você cantava? Black music. Tá. Aí eu comecei a cantar. E no circo? Só que o que que acontecia? Black music também. Porque você dançava e cantava. Dançava e cantava. Aí o que que eu fiz? Todos os meus contatos, eu colocava tudo dentro da balada. Então, a balada ficava da hora, meu. Porque você via mulheres bonitas, os caras tinham muito dinheiro aqui de Alphaville, ia lá e gastava. Então tá todo mundo, todo mundo feliz, entende? Só que todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava lá mesmo. E se não era lá, eu gastava em outro lugar. Caraca, se sair, já ia pra outro rolê. É. Só que aí um dia eu cheguei. Hoje é Santo Cupido, né? Mas na época eu acho que era Bar 18, aqui em São Paulo. E aí eu cheguei pra fazer um show, aí tinham três meninos, né? De terno e gravata, aí os meninos chegaram. Aí eu tava na porta, aí eu cheguei e falei, o que vocês tão fazendo aqui? Aí os moleques, ó, Deus mandou a gente vir aqui, te entregar uma palavra. Aí, ou você entrega a sua vida a Cristo ou vai ser tarde. Caraca, mano. Aí eu falei, ixi, os moleques tão passando vergonha, né, meu. O cara tem que tá com certeza, né? O cara tem que tá com muita certeza de que é Jesus, mano. Muito, mano. Muito. E aí, o que aconteceu foi que eu entrei pra fazer o show, os moleques ficaram lá atrás. No meio do show eu fazia shot de tequila lá. Fiquei loucão. Fui conversar com os meninos, os meninos viraram e falaram, ó, Deus tá mandando você entregar a sua vida a Ele ou vai ser tarde. Entregaram uma bíblia. Aí eu peguei a bíblia, joguei no carro e saí e fui pra Royal. Baladinha, cheguei lá, tava zoada a balada, peguei as meninas que estavam lá e levei pra minha casa. Aí foi uma cena muito louca que aconteceu na minha casa e meus pais pediram pra eu não compartilhar, então eu não compartilho. E foi um choque, assim, pra mim. Aí eu durmo, quando eu acordei, acordei com a mensagem da Priscila. Priscila falando, ó, Deus te ama e tal. Queria te entregar uma correntinha, assim, que era do Bola de Neve. Falei, Priscila, eu também te amo. Valeu, e tal. Porque eu queria, crente eu queria distância, né, mano. Eu era do Candomblé, eu acreditava em outras coisas e tal. Aí isso foi de manhã. Quando deu a tarde, o Dodô, que trabalhava comigo no SBT, aparece em casa. E aí, você vai fazer o quê? Eu falei, mano, não sei. Tá acontecendo uns negócios pesados. Aí ele falou assim, vamos pro Bola? Falei, Bola é igreja lá da Priscila. Vão achar que eu tô indo atrás dela, eu não quero e tal. Não, vamos, vamos, é da hora. Eu falei, ah, mano, da hora. Aí eu falei, tem umas minas lá? Aí ele falou, não, tem várias e tal. Aí eu falei, então eu vou, mano. Eu vou. Tem várias. Aí eu fui, mano. Eu fui, quando eu cheguei assim, aí tava o Felipe. Mano, é que eu conheço muito o testemunho do ter umas minas lá. É, então, tem vários, né, mano? Muito, mano. É nessas horas que Deus pega, né, mano? Mano, tem umas minas lá, as caras tem, mano. É, aí eu fui, quando eu chego lá, era o Felipe Parente pregando. E o Felipe só cajadada, só martelada assim. Eu gosto muito do Felipe Parente. Felipe, né? E aí o Felipe falando, eu falo, nossa, mano, tá falando comigo e tal. Aquele negócio de crente, né? E aí eu me joguei no chão, comecei a chorar. Falei, senhor, eu quero um recomeço na minha vida. Você tá falando toda a tua vida? Tudo, tudo. Aí eu falei, eu quero um recomeço na minha vida. Eu quero voltar a ser orgulho pra minha família. Eu quero ser respeitado. Eu preciso disso. E aí eu levantei a mão pro alto e falei, senhor, eu te aceito, como é o apelo. Saí de lá. Aí depois de uma semaninha, eu senti um negócio estranho dentro de mim. E aí eu fui lá pro centro. Fui conversar com a mãe de santo. Aí eu sento, olho pra cara dela e falo, mãe, eu preciso voltar pra minha ex-esposa. Que é a Mila hoje, minha atual esposa. Eu preciso voltar. E eu quero um trabalho de novo. Eu preciso disso. Aí a mãe de santo vira e fala assim. Mas vocês já tinham sido casados? Ou vocês eram namorados? Não, eu fui noivo dela, né? Ah, só. Eu conheço a Mila desde os sete anos de idade. Nossa, cara. É, é. E aí a mãe de santo vira pra mim e fala, eu não tenho mais como fazer nada pela sua vida. Porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Uou. E aí é nessa hora que eu falo assim, caramba, o bagulho aconteceu mesmo. Sabe? Tipo, ninguém sabia. Ninguém, tipo... Quando você fez o apelo, quando você tava consciente? Ou foi algo tipo assim, eu vou fazer aqui, vamos ver qual é que é? Foi a minha última alternativa. Tá ligado? Eu não tinha mais pra... Mano, eu tava num momento que eu já tinha feito de tudo. E eu... Sabe quando você tá jogado e fala, senhor, eu não sei mais o que fazer. Se tão falando... Eu lembro muito bem. Se tão falando que o senhor é tudo isso que aquele cara tá falando... Uhum. Eu entrego. Eu quero, eu quero, eu preciso disso, de um recomeço na minha vida. Tipo, foi assim... Foi a minha última. A última chance, tá ligado? Você fala, mano, ou vai ou não tem como. Não tem como. E ali, mano, foi uma coisa puxando a outra. E dali eu recebi o convite pra fazer o musical dos Mamonas Assassinas. Sendo que eu comecei minha carreira no Raul Gil, dublando os Mamonas Assassinas também. Caraca. Aí, de lá, me chamaram pra eu fazer o Dance Brasil, que eu aprendi a dançar. Foi o primeiro contato com a arte. Aí, eu fui, ganhei um dinheiro. Dali, fui contratado pela Record. E ali foi indo, 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 indo. As coisas foram acontecendo. Eu fiz um programa chamado Deu Rec. E eu fiz o programa do Yudi, que era mais pra parte de entrevista. Mas eu entrevistava advogado, médico. Era um negócio mais sério, entendeu? E foi uma baita escola, assim, porque eu tive que estudar muitos assuntos bem diferentes. E em nenhum momento, tipo, entretenimento somente, entendeu? Foi uma baita escola pra mim. Então, tipo assim, Deus mudou realmente, sabe? Eu consigo ver o agir de Deus em cada momento. Até nos momentos tristes da minha vida. Nos momentos mais pesados, assim. Porque aí, no momento que eu tava, tipo, muito tranquilo. Que eu falei, nossa, conquistei tudo. Tô bem financeiramente. Tô empregado. Tô, mano, tô voando. Aí, Deus vai lá e manda o câncer da minha mãe, tá ligado? Aí, tipo, eu falo, cara, mano. Tipo, aí é o momento que você fala. Mano, eu daria tudo que eu conquistei novamente. Pra tirar o câncer da minha mãe. Aí, novamente, você fala. A dependência é de Deus, tá ligado? Porque, tipo assim, nada seria capaz de tirar e fazer um milagre. Somente Deus. Aí, eu me ajoelho de novo. Deito de novo. Me humilho de novo. E aí, uma luta. Uma luta, uma luta. Aí, as coisas foram indo, indo, indo. Quanto tempo de luta nesse período? Nesse período foi o começo da pandemia, mano. Cara, já pegou dois problemões. Começo da pandemia. E o mais louco foi que nenhum médico queria fazer a cirurgia dela. Retirar o câncer, né? E aí, porque, por causa do Covid. Os hospitais lotados só atendiam o Covid e tal. E eu falei, quer saber, mano? Eu vou fazer a obra. E, tipo, bem no comecinho ali, eu tava, tipo, rodando ali o Brasil fazendo a obra. Porque eu já sabia desse... Do câncer da minha mãe. Só que o que que acontece? Ela fez os exames e a gente não sabia o nível do câncer, né? Quando eu fiquei sabendo que era nível 3 e que, tipo, a gente precisava fazer a cirurgia, já estavam os hospitais fechados, entende? Mas eu já tinha feito a obra. Eu já tinha orado. Eu já tinha ido em várias... Estava em metástases, alguma coisa assim? Mano, eu não sei te falar. Mas precisava fazer a cirurgia, tá ligado? Já, urgência total. Precisava. E aí, foi, tipo, eu fiz uma turnezinha, assim, pra contar meu testemunho. E no final de cada testemunho, eu compartilhava com as pessoas. Ó, minha mãe tá com câncer. Eu peço oração. Eu peço que vocês orem pela vida da minha mãe. E as pessoas, tipo... Eu lembro que algumas pessoas vieram até mim e falaram, ó, Yudi, eu não acho legal você compartilhar algo desse tipo. Porque tem pessoas que querem o bem, mas tem pessoas que querem muito mal, sabe? E aí, eu conhecendo a palavra e vivendo também no mundo espiritual desde pequeno, o que eu entendi é que... Eu até falei pra uma dessas pessoas, eu falei assim, eu sou coberto pelo sangue do cordeiro, sabe? Eu tenho fé de que eu sou protegido. Essa maldade que as pessoas querem me atingir, vai voltar em coisa boa pra elas. Entende? É assim que eu espero. Mas a oração de um justo sobre a minha vida faz subir e descer em forma de bênção, sabe? E eu guardei isso dentro de mim. Quando eu volto dessa turnê pra fazer uma célula, lá no Galego, que era num ringue, assim, de luta, no meio dessa célula tinham poucas pessoas. Eu compartilhei, ó, gente, algumas pessoas não sabem, a minha mãe tá com câncer, a gente tá procurando hospital, não tem hospital pra fazer a cirurgia da minha mãe, ninguém quer fazer, porque os hospitais já estão fechados e tal. E eu tô orando pra isso. Eu fui, fiz essa turnê, realmente porque eu vejo que Deus vai fazer. Aí do nada, mano, um dos caras que tava lá levanta, que é o Danilo, levanta e fala assim, eu sou dono de hospital, eu vou fazer a cirurgia da sua mãe. Caramba, cara. Mano, o bagulho foi louco, mano. Que da hora. Aí eu falei, caramba, mano, nossa, Deus faz mesmo, sabe? E ali foi, fizemos a cirurgia dela, deu tudo certo. E aí depois eu falando, nossa, eu consegui, sabe? Tipo, Deus fez, assim. Aí já tá bom, né? Tá tranquilo. Aí depois veio... Eu acompanhei um pouco da sua história nessa época e infelizmente teve a questão do Covid, teu pai. Sim, sim. A minha mãe teve na época, praticamente na época também, quase foi embora. Foi um grande milagre. Assim como a sua mãe também foi. Eu acompanhei muito essa parada. Mas assim, eu vejo, mano, eu vejo que tudo isso foi muito importante pra construção de quem eu sou hoje, sabe? Mas é total certeza mesmo, sabe? Até as pessoas vêm e me... Hoje, hoje, hoje. Hoje as pessoas falam do PlayStation e tudo mais, mas hoje me param mais pra compartilhar algum testemunho, sabe? Tem essa referência, assim. Eu vivi o que você viveu. Eu perdi uma pessoa importante também. Eu sofri quando você sofreu, sabe? De certa forma, é um peso, mas é um alívio, porque eu olho e falo assim, tá fazendo a diferença, sabe? Mas eu... É meio igual o Rodolfo. Igual o Rodolfo, é. O Rodolfo, quando ele falou que um dia na padaria, se a menininha apontou o dedo, ele falou, olha, mãe. Aí ele já falou, ah... O moço da igreja. É isso? Ele fez assim, ah... Tipo assim, o cara foi a primeira vez que eu vi isso, cara. Mas é isso mesmo. O Brunão, a gente brinca, né, com esse negócio do PlayStation e tal. Eu, durante muitos anos, eu tive trauma, assim, com o negócio do PlayStation. Porque todo lugar... Não. Todo lugar que eu ia, as pessoas... Era só isso? Era só isso. As pessoas me olhavam e falavam assim, nossa, é o menino do PlayStation. E eu ficava bravo. Eu falava, pô, mas eu sou mais que isso. Pô, eu ganhei campeonato dançando. Eu escrevi música. Eu escrevi filme. Eu fiz não sei o quê, não sei o quê. Eu sou do PlayStation. A vida inteira eu falava, eu vou morrer sendo moleque do PlayStation? Só isso? Sabe? E eu buscava algo pra ser maior do que o PlayStation. E eu não encontrava, mano. Só que, tipo assim, eu vi realmente que não tinha outro lugar pra eu me enfiar pra cobrir essa história a não ser algo maior do que realmente o PlayStation, que é a presença de Deus. Hoje as pessoas falam, ó, vem aqui, menino. Vem aqui. Que bênção, hein, meu? Nossa, que lindo a sua história. Continua, continua. Eu mostro seus vídeos pros meus filhos. E tal, 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 tal. Hoje mudou, entende? Mudou isso. E isso é algo maravilhoso, realmente. E é o que eu compartilho com as pessoas. Se você não quer ser mais visto com aquilo que você fez durante 10 anos, então você precisa se entregar 24 horas pra Deus, pra Ele mudar rapidamente a sua história e você ser reconhecido como algo maior e melhor que é algo que você carrega dentro de você, que é a presença de Deus. Sabe? Então, tipo assim, o Agostinho Carrara vai ser sempre o Agostinho Carrara, mas ele pode continuar escrevendo a história dele. O Yu de Playstation vai continuar sendo o Yu de Playstation, mas quando você vira a página, tem uma nova história sendo construída. Entende? Então, eu olho a minha vida dessa forma. Cara, a última vez que a gente se encontrou aqui, algumas semanas atrás, ainda perguntei, falei, cara, faz quanto tempo que você é convertido? Você falou, cara, faz sete anos. Aí eu tomei um susto, assim, porque, cara, eu não acompanho tudo tanto, mas que eu tive a impressão de ter a noção de que ele era cristão na pandemia. É isso mesmo. Aí você falou, cara, foi um tempo até eu me posicionar com isso, não sei se foi medido, como é que foi essa questão, o que foi os altos e baixos ali? A conversão não é um negócio... Não, não. Não é aqui, não é um passo de mágica, né? Não, não. Então, é todo dia, a gente continua sendo, é todo dia, é de glória em glória e vai indo. Estamos sendo ainda aperfeiçoados até o grande dia, mas como é que foi essa questão, essa mudança, assim? Você, o artista, quando ele se converte, ele precisa entender que tudo o que ele faz, quando ele sai de casa, ele não é somente o Yudi. Ele agora, ele carrega algo poderoso que precisa ser compartilhado, tá ligado? Eu me converti e eu saía de casa achando que eu era somente o Yudi. E o que que acontecia? Eu não vi o efeito daquilo que eu carregava dentro de mim. E aí, por isso, eu tinha altos e baixos e eu caía tanto, depois levantava, mas eu me levantava por vergonha de mim mesmo. E eu falava assim, Senhor, eis-me aqui novamente, eu preciso do teu perdão, eu preciso me reerguer novamente. Só que depois que eu comecei a me posicionar e trabalhar para ele, tudo mudou, tudo mudou. Eu olho, eu coloco a referência, você faz medicina, você fica 10 anos para se formar como um médico. Quando você se forma como um médico, você vai virar e falar assim, eu sou um médico hoje, nossa, eu sou um médico. Não, 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 você não é um médico ainda. Quando você se posicionar como um médico e você começar a salvar vidas, Exato, salvar vidas, aí você é considerado um médico. Entende? Foi assim na minha vida. As pessoas perguntam, como estar firme na fé? Todo dia sentindo o efeito, todo dia vendo o poder que você carrega. O poder como? Na prática. O poder como? Falar para alguém que você encontra na rua e falar assim, Deus te ama. Talvez a pessoa, talvez não, a pessoa não vai ter palavras para expressar o que ela está sentindo, mas o olhar, ao te olhar, você vai sentir, fez efeito. Ainda está vivo dentro de mim. Aí eu posso mais. Então, a vontade e a necessidade de eu estar me conectando com as pessoas para mostrar aquilo que eu carregava, aquilo que eu estava vivendo, passa a fazer mais sentido quando você compartilha, mas não coisas que você achava que era somente um sentimento, mas sim algo concreto que é a palavra de Deus. Tem base. Tem, é viva. Já foi comprovada por milhões e milhões de pessoas fazendo a mesma coisa que eu vivo fazendo hoje. Entende? Então, foi dessa forma que eu entendi. Pô, eu fui levantado para isso. Entende? Eu fui colocado ali para isso. E aí foi dessa forma que as pessoas de quatro anos para cá começaram a olhar. Ah, ele é convertido. mas como foi foi brilhante para as pessoas que Deus usou da minha dor, da minha fraqueza, da minha fragilidade para conectar outras pessoas também. Entende? Então, foi no câncer, foi na morte e foi na chegada da minha esposa na minha vida. Entende? Então, foi realmente um... O câncer da minha mãe para quê? Para estruturar a minha família. Porque quando a minha mãe acabou de fazer cirurgia, a gente dentro do quarto, meu pai e minha irmã dormindo dentro do quarto que eles não aguentavam mais. E eu e minha mãe conversando. Aí a minha mãe vira para mim e fala assim, agora eu entendo esse teu Deus que você fala tanto. Porque só eu dentro de casa estava assim louco. Mas eu estava louco de verdade. Entende? E ela falou assim, agora eu entendo. Porque o que eu vivi hoje foi um milagre. E aí foi quando a minha mãe falou que ela nem sabia o que ela estava falando. Ela falou assim, agora não é só você, A sua casa vai servir ao Senhor. E ela não sabia. Ela não conhecia a palavra. Ela não sabe. Mas foi o que ela sentiu naquele momento. Eu falei assim, ok, foi isso. Só que o meu pai era a figura forte dentro daquela família. E eu me segurava nele. Deus vai lá e leva o meu pai. Mas antes dele ir, ele falou, a mulher que mais te amou na vida foi a Camila. Porque quando eu não tinha nada, que eu morava lá na Baixada Santista, ela já estava comigo. Ela foi minha professora de axé. Lembra quando eu falei que eu dançava axé? Ela foi minha professora de axé. Eu terminei com a Camila porque o apartamento que eu estava comprando na Vila Leopoldina, quem pagou foi ela. E eu fiquei envergonhado porque ela tinha pago o meu apartamento. E eu fui e terminei com ela. Entende? Então, tipo assim, meu pai partiu. Que da hora, hein? Eu tinha um ego. Eu era, tipo, muito machista. Eu falava assim, não, não quero. E isso aconteceu mesmo. Entende? Aí, meu pai faleceu, passou uma semana, eu fiz um culto. Contei meu testemunho e quem estava na frente. Depois de oito anos sem encontrar a Camila. Quem estava lá na frente era ela porque ela precisava dar um abraço da minha mãe, precisava dar um abraço da minha irmã e um abraço para mim e falar que estava junto. Entende? Só que ali, eu lembrei que meu pai tinha falado e eu falei assim, nossa, Deus é maravilhoso, mano. Precisamos receber a Camila aqui para bater um papo que era uma história dela, testemunho dela, vai ser muito legal. Aceita, Camila? Então, tá bom. Fechado. E ali, sabe o que é muito louco, Bruno? Que a gente precisa se fortalecer nessa visão porque no momento que eu encontrei a Camila, eu estava muito firme na fé, estava decidido e estava já testado, tá ligado? Já tinha passado por muitas coisas em pouco tempo. E aí, eu encontro a Camila, ela cantando funk, ela estourada no Brasil todo, a música dela tinha acabado de ser a música do carnaval. Você falou para a gente antes de começar e a gente... Eu falei, caraca, porque a gente conhece, porque não tinha como não conhecer, porque tocava o carro passando, tudo tocava. O que aconteceu na carreira da Mila foi assim, ela estourou muitas músicas, ela estourou quatro músicas na pandemia. Então, a música estourou e a imagem dela não estourou, porque era o que acontecia, não tinha como fazer TV, não tinha como fazer show e era só TikTok estourado. A galera fazia dança, o áudio. Exato. E aí, ela estourou tudo ok, a maquiagem ok, a unha está ok, ela está no bailão para o desespero do seu ex. Sim. Ela estourou a música junto com o menor Nico, que o menor Nico cantava, e aí, qual vai ser? Sou eu, a cachaça. Ela estourou a música Nenguin Dash, nem Dash, estourou, o que mais? Essa, a historinha do amor que tu perdeu, enfim, estourou várias músicas na pandemia. E é aí que eu coloco a visão de, ela está desde criança lutando para conquistar a fama, para conquistar o espaço dela. E no momento que ela conquista, ela olha para um lado, olha para o outro e fala assim, ah, da hora, estourei, mas e agora? E aí? É onde você já passou. Entendeu? E aí é o momento que eu estou na minha fraqueza, ela volta para a minha vida e olha que louco, quando eu encontro com a Camila, eu abraço a Camila, falo para ela que eu amava ela, a gente estava em uma viagem, ela fala que me amava, parece que eu tinha voltado aos 16 anos de idade, fraco, sem compartilhar as minhas tristezas com a minha família e a única pessoa que eu via a minha preocupação era a Camila. E olha que coisa mais louca ainda, eu falei assim, se Deus falou que a mesma mudança que ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua vida também, eu estou junto até o fim. Mas assim, quando foi anunciado o relacionamento Yudi e Mila, várias pessoas começaram, ah, esse moleque é um falso crente, ah, esse moleque não presta, ah, que não sei o que, e pá, 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 e Deus falou assim, acompanha, acompanha. E aí eu fui naquela farofa da GK com ela, aí no dia seguinte, 150 mil seguidores voaram, e todo mundo, falso crente, falso crente, falso crente, mas foi lá na festa da GK que eu olhei para ela e falei assim, olha aqui, todo mundo, você está com 33 anos de idade, você não tem filho, a sua família não está pronta ainda, você conquistou carro, conquistou apartamento, você tem todas essas coisas, mas e aí, que base que você tem? Daqui cinco anos, essa dancinha que está fazendo aí tudo ok, vai ser só mais uma coroa, sem graça, a outra novinha vai chegar no seu poço, você não vai ter respeito, não vai ter conquistado nada, e aí, é isso que você quer para o seu futuro? olha as pessoas que estão aqui, aquelas pessoas que estão ali tem 17 anos e ela nunca tinha visto a vida daquela forma, sabe? Foi realmente, o véu se rasgou e ela começa a enxergar a vida de uma outra forma, a gente volta para o quarto lá do hotel, ela já volta meio que, é, você está de cara feia aqui e que não sei o que, lembra, nós tivemos até uma discussão, você não estava de corpo e alma ali, longe disso, eu estava até louco, mano, eu comecei a olhar e falar assim, você devia estar no incômodo, velho, mano, você não tem noção, mano, eu nunca tinha virado, era um pico, nunca mais tinha virado uma noite, ali eu tive que virar uma noite, ouvindo o chicote estralando, o bagulho, pegando, e mano, e ali, e todo mundo falando, esse moleque é um falso crente, falso crente, falso crente, falso crente, só que, quando eu volto para São Paulo, uma enxurrada de gente falando isso, só que sabe o que me veio à mente? Quando eu estava sem fama, sem respeito, ninguém estava lá comigo, mano, ninguém estava lá comigo, as únicas pessoas que estavam comigo eram meu pai, a minha mãe, a minha irmã, então eu entendi, enquanto você está lá no alto, as pessoas, sendo no mercado gospel, ou sendo uma referência para eles, eles vão te aplaudir, mas quando você cai, eles não vão estar, as únicas pessoas que estarão com você, é a sua família, as pessoas que estão dividindo as lutas com você, então eu olhei para a Mila e falei assim, eu vou até o fim, mano. Eu vi um post do CR7 essa semana, um flyerzinho, postaram assim, ele falou assim, quando eu ganhei, eu cheguei em casa e recebi 60 ligações, quando eu perdi, eu cheguei em casa e só recebi uma, era a minha mãe. É isso mesmo. Aí ele falou assim, a partir dali eu entendi. É isso? É só isso. Mas é isso, Brunão, todo dia, quando eu apresentava, eu apresentava o Bom Dia e Companhia, era a época do rádio, da Nextel. Eu apresentando o Bom Dia e Companhia, era ao vivo, as pessoas me mandavam alerta. É, eu voltava lá, e aí, eu estou te assistindo, bom dia, meu irmão. Cássia é demais, mano, te amo, molecão, te amo. Pum. Depois que eu saí do Bom Dia, não recebia um alerta, pai. Não recebia um alerta. E os moleques que falavam que eram meus amigos, viraram amigos do pessoal que andava com a Mila e me esqueceram. Sendo que eu tinha apresentado a Mila para os meus amigos. Os meus amigos já não eram mais meus amigos. Eram amigos da pessoa que ela estava, porque tinha dinheiro, tinha coisa, e cadê? Cadê todo mundo? Então eu perdi minha mulher, eu perdi meus amigos, eu perdi a fama, eu perdi tudo, e a única pessoa que estava comigo era a minha família e Deus, então quando eu tomei a decisão de ter um relacionamento com a Mila, eu falei assim, pode vir falar, pode vir mídia, pode vir o que for, falando que eu estou no caminho errado, eu vou continuar, porque eu ouvi a voz de Deus me mostrando o caminho. E ali foi, foi indo, foi indo, foi indo, até que um dia ela vira e fala assim, eu vou entregar minha vida a Cristo, eu quero me batizar, não quero mais isso, você abri a geladeira dela, não brilha mais para mim, não brilha, eu abri a geladeira dela, só tinha caipirinha pronta, e umas marmitas que ela pedia para comer, caipirinha pronta, chegava na sacada dela, só tinha narguile e vapor, chegava no quarto dela, tinha vivance, e pátis para dormir, então resumindo, para dormir ela tomava pátis, e vivance para ela acordar, e vivendo a melhor fase da vida dela, entende? Porque essa Land Rover que está aí é dela, aí fora, entende? Então tipo assim, ela olha, e de repente eu viro e falo assim, tem algo melhor, sabe o que é algo melhor? Ao invés de você ficar loucona dentro da sua casa, vamos para o Escape 60, vamos para um jogo diferente, ao invés de você ir e tal, vamos conhecer um restaurante diferente, ao invés de você ficar, vamos assistir, vamos jogar um jogo diferente, ou vamos viver, eu te amo de verdade, não existia vida, não, eu te amo de verdade, você me ama, então a gente tem que viver isso, isso é verdadeiro, tá ligado? Só Deus, oh mano, eu tive vários relacionamentos, pessoas muito boas perto de mim, mas eu não me sentia amado verdadeiramente, e eu também não amava verdadeiramente, porque foi a vida toda, tanta gente falando que estava comigo, e no momento mais difícil não tinha ninguém, que eu falava assim, as pessoas não me amam, ninguém me respeita, ninguém quer ouvir nada, ninguém gosta de mim, gosta de mim o caramba, gosta nada, entende? Ela foi tantas vezes traída, que ela não acreditava mais no amor, para ela era algo impossível, entende? Eu falava para mim mesmo, o último casal que eu vi de verdade, foi meu pai e minha mãe, esquece, eu não vou ver mais não, esse negócio, aí Deus vai lá e me mostra o casal, o galego e a Lizzie, a Lizzie é hispaniquete, o galego é mahamudra, tá ligado? Aí eu entro e falo assim, tem algo diferente aqui dentro dessa casa, mano, tem algo diferente, e aí eu fui entender que era a presença de Deus ali, e ali, quando eu volto com ela, ter um relacionamento, eu falo assim, a gente só vai dar certo, se a gente seguir o que está aqui na palavra, e aí foi uma construção, uma construção, uma construção, hoje o que a gente discute é, quando eu quero fazer dieta, e ela não quer fazer dieta, quando eu quero fazer, mano, é muito louco isso, é muito louco, porque a gente tinha um relacionamento antes, briga de quebrada, mano, ela me atropelou já com o carro, ela, verdade, Mano, sério, já tentou quebrar o vidro do meu carro dando soco, ela fazendo show, no meio do show, ela joga o microfone, sai correndo atrás de mim, e vamos lá para o meio da rua, tipo, era um negócio muito louco, assim, que eu falava assim, mano, que loucura que eu estou vivendo hoje, você entrou numa paz, que as coisas ordinárias se tornam prazerosas, exato, e assim, não é muito difícil, mano, se você vive verdadeiramente o evangelho, mas de verdade mesmo, mano, é possível, hoje eu vejo, que todo mundo falava assim, ah, tem que manter em santidade, né, e tal, e aí eu falava, nossa, mano, vocês estão ficando louco, tio, nada a ver, e tal, mas, é, porque tipo, você está na televisão, você ter tudo é muito fácil, e tal, eu falava, que maré de santidade, mano, eu vou lá, eu faço, muito paulista, nada a ver, nada a ver, mano, santidade, e tal, só que, eu comecei a olhar e falar assim, qual que é o meu problema? O meu problema sempre foi da mulherada, aí da mulherada já me levava pra bebida, da bebida já me levava pra noite, e da noite eu não chegava muito bem no meu trabalho, então, qual que é o problema? O excesso de mulher na minha vida, então vamos dar raiz, vamos cortar, mano, foi a melhor coisa ficar um ano e cinco meses de santidade, mas não é aquela santidade que ninguém quer ficar com você, é a santidade que todo dia canta o celular, e você tem proposta, tá ligado? Já passei por isso, eu já passei por isso, cortou até o verso da música, teve duas namoradas, não, não, e aí eu fiquei em santidade, e aí quando eu assumo um compromisso com a Camila, eu falo assim, se eu fiquei um ano e cinco meses vivendo isso daí, agora que eu tô com a Camila, agora que eu vou casar, que pá, vai ficar na brincadeira, eu tô de boa, tá ligado? Mas foi importante eu ter esse processo, essa reviravolta, essa entrega verdadeiramente, tá ligado? Muito bom, mano, eu, cara, eu fico impactado sempre que eu ouço, cara, testemunho, eu vejo o poder do evangelho, eu vejo alguém sendo batizado, eu vejo alguém aceitando Jesus, é muito louco, não tem jeito, o dia que essas coisas pararem de tirar lágrimas dos meus olhos, já dá uma coisa muito errada, mas eu ouvi a sua história, o seu testemunho, o poder, esses dias eu vi o, conheço Gilberto Araújo? Vou te mandar um vídeo dele, eu conheço, pelo amor de Deus, é, é, é um dos melhores que, ele silenciou a gente aqui, o melhor que nós temos, na nossa geração hoje, na hora, ele armou um triplex na nossa cabeça, aqui, no dia que ele veio falar, ficamos, calados demais, aquele cara de, oito livros, por semana, na faculdade e tal, muito bizarro, aí ele soltou um vídeo esses dias, falando do, que na faculdade, né, ele estava ainda em época de faculdade, e aí um cara chegou, assim, discutindo, na universidade, loucura, cabeça, a galera, pôs Gil, você se acha muito espertinho, né, porque você é, estuda, história e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e o cara é ateu, falou, cara, eu quero conversar com você aqui, discutir, e vou provar pra você que Deus não existe, e você me prova que Deus existe, vamos fazer uma discussão, ele falou, cara, comecei a suar inteiro, de universidade, os caras bem cheias do argumento, e aí ele começou, ele falou assim, cara, eu já fui o primeiro a falar, ele falou assim, cara, me apresente, uma pessoa, que conheceu o ateísmo, e largou as drogas, e eu vou te apresentar, uma multidão de pessoas, que conheceu a Cristo, e abandonou, me apresente, um drogado, que conheceu o ateísmo, e deixou de ser viciado, e eu já te apresento, uma multidão, um exército, de pessoas, que conheceram a Cristo, e deixaram as drogas, me apresente, ele começou a falar, cara, deu cara no final, só, parou, e ele ainda termina, numa fala muito boa, que eu vou mandar pra você, que vai ser mais legal, você assistir, ele falou assim, sobre a ciência e a fé, falou, cara, fica com a sua, com a sua ciência, eu fico com a minha fé, porque a fé, é a certeza, então, e aonde a fé, se levanta a ciência, tem que se calar, tipo assim, não tem jeito, é a hora que eu ouço, o poder do evangelho, assim, essa, essa, essa resposta que ele deu, falou, cara, é verdade, não tem, não tem conversa, é o poder do evangelho, isso, isso é bonito, você falar, questão de, esses caras, que já leram muito, esses caras, que já estão, anos, mais idade e tal, porque isso eu aprendi com, com o meu pai, de onde vem a sabedoria, aquele que já passou, e aquele que entendeu, e aquele que está compartilhando, então, eu dentro da cultura japonesa, meu pai sempre falou, você precisa respeitar, os mais velhos, e quando você tiver, na presença do mais velho, ele vai compartilhar, depois que ele já, vomitou tudo que ele tinha, para vomitar, você chega, com as suas experiências, e compartilha, entende, hoje, eu tenho aprendido, muito, muito mesmo, com os mais velhos, né, coisas que, que, para o pessoal, da internet, é muito difícil, por conta, de uma linguagem, um pouco antiga, por conta, por conta da vestimenta, por conta, do, de não ter tantos seguidores, isso, para o jovem, ele, ele se bloqueia, e fala assim, eu não vou ouvir, daquela pessoa, não, vou colocar um outro pastorzinho, porque ele fala, na gira, ele é, se conecta mais, e as pessoas se bloqueiam, e acabam deixando de evoluir, né, eu estive agora, no Japão, e, realmente, eu vi, essa, essa coisa de, sem pai, né, que é o, o cara mais velho, você precisa respeitar, sentar, ouvir, e aprender, né, e, e o que eu aprendi é, não importa a técnica, importa mais, a, o que já passou, para ser passado, entende, por exemplo, eu, esses dias, fui jantar com, o, o antigo prefeito, aqui de Alphaville, e agora, ele se candidatou de novo, e eu falo assim, eu não estou indo pela política, eu não quero nada da política, eu quero entender, onde um homem, ganhou muito dinheiro, já conquistou, tudo que ele tinha, para conquistar, e agora, aos 71 anos, ele vai se colocar, de novo, nessa loucura, de política, ter que batalhar, ter que trabalhar, 24 horas por dia, ter que atender ligação, ter que ser simpático, ter que fazer tudo isso, por quê? E aí, foi quando, sentado aqui com ele, conversando, eu perguntei, mas por quê? Por quê Gil? De novo mano? De novo? Já? Ele falou, Yudi, eu tentei, eu tentei, ficar em casa, durante esses anos, tentei, ficar, ter uma vida normal, mas eu não fui levantado, para isso, eu fui levantado, para estar em atividade, o que me deixa feliz, é eu voltar para casa, colocar o meu pijama, e falar, nossa, eu preciso dormir, eu preciso dormir, porque mais um dia, foi concluído com perfeição, obrigado, e tal, e aí eu sempre paro, e penso, nossa, eu estou lutando, para conseguir minha aposentadoria, mas será que quando eu chegar lá, eu vou ter esse descanso realmente, como o descanso que eu tenho, quando acaba, um dia intenso de trabalho? Essa que é a minha pergunta, todos os dias, porque a minha vida inteira, eu vi Celso Portioli, eu vi Carlos Alberto de Nóbrega, eu vi pessoas, que tinham a minha volta ali, falando, ai, eu não vejo a hora, de ganhar muito dinheiro, para eu viver, como classe média, nos Estados Unidos, e está até hoje, fazendo a mesma coisa, o Carlos Alberto, está com quase 90 anos, você tem noção, você tem noção disso? Então, isso para mim, é realmente, a prova viva, de que, o meu pai, tinha razão, sabe, a gente sempre aprende, com os mais velhos, então, se hoje, se hoje, com 30 anos, eu colocar a minha cabeça, e falar assim, não, o que você foi levantado, para fazer, não tem fim, então, não pense descansar, pense descansar na eternidade, a verdade é, cara, o descanso é importante, é importante, porém, a gente não encontra, um personagem bíblico, que aposentou, exato, exatamente, aposentou na eternidade, é só isso, é só isso, não encontra, os mártires, onde eu estava assistindo, onde eu estava assistindo, um dos documentários, do Foo Fighters, sim, e aí, mostra o ápice deles, o estádio de Wambler, e aí, daqui a pouco, eles encheram o estádio, venderam, colocaram meses antes, acabaram vendendo em horas, os ingressos, e é a hora que aparece, todo show, eles falam daquilo, daqui a pouco, corta, volta para o vocalista, e ele fala assim, qual que é o próximo passo, depois de se alcançar, o topo do mundo, é isso aí, aí ele olha para a câmera, assim, sabe, realmente, um olhar de, tipo assim, de tudo que você compartilhou aqui, em vários momentos, tá, cheguei, conquistei, e aí, e aí, ele olha para a câmera, e fala, garagem, vamos voltar para casa, e gravar, como tudo antes começou, falei, cara, não tem jeito, e aí, eu estava no voo, cara, eu comecei a chorar, comecei a chorar, parei o documentário, comecei a orar, e falei, Jesus, obrigado, por me permitir, já entender, bem antes desse documentário, que, eu não preciso alcançar, um topo do mundo, para saber que, o maior ponto, é a minha família, é isso, é estar com a minha família, e é estar com o Senhor, é estabelecer família, é isso, aqui na terra, minha esposa fala, que família, é só um pretexto de Deus, para a gente entender a trindade, é isso, então, cara, e essa falta de propósito, olhar de várias pessoas, depois de alcançar, o topo das coisas, é exatamente, o propósito, raipou na pandemia, a palavra, tudo é propósito, o propósito, tem que ter propósito, cara, mas o verdadeiro propósito, é ser como Cristo, e na verdade, a origem, a etimologia da palavra, propósito, que muita gente não conhece, não tiver a palavra propósito, todo mundo fala, o que ela significa, propósito significa, ser amassado, para se tomar molde, do que você está imitando, sim, então, não tem jeito, cara, porque quando, a gente só encontra, essa paz, no modelo que é Cristo, é ele que nós estamos imitando, não tem jeito, então, significa que sim, vai ser amassado, vai ser apertado, vai ser espremido, mas tudo isso, está colaborando, para que você, se pareça mais com ele, e não com você, sabe o que é louco, porque, depois, depois, que eu tive esse encontro real com Cristo, cada segundo da minha vida, ele é sagrado, cada segundo da minha vida, eu estou em posição, em posição para quê? Para entregar, para derramar, sabe, aí sim faz sentido, mano, tudo, pensa que nesse momento, a gente está compartilhando histórias, que foram vividas, há quatro, cinco, dez anos atrás, e ainda continua sendo um instrumento, para salvar vidas, está ligado? Agora, pensa, se você, nesse momento, se dedicar, verdadeiramente, está verdadeiramente presente, aqui, mas deixando ser somente um instrumento, assim como eu falo agora, não foi pensado, isso é maravilhoso, mano, isso é maravilhoso, isso que é o ponto, de verdadeiramente, você está vivendo a palavra, entende? Porque, versículos, estudos, são muito importantes sim, mas histórias vividas, que ao você falar, já passa um filme na sua cabeça, automaticamente, a outra pessoa que está recebendo isso, passa um filme também, e isso faz sentido, são histórias conectadas a histórias, sabe? E assim, a melhor parte de tudo isso, é você entender que você é importante, quando estar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, eu estava na casa da Gabriela, e nós passamos a noite inteira conversando, e chegou um momento que a gente estava na mesa, conversando, e eu falei, a Mila falando, Gabriela, Gabi, meu, nossa, você não sabe o quanto está sendo importante, ver essa, essa crescente na sua vida, você é minha referência, e aí eu viro e falo também, Gabi, você, quando gravou a música com o Tales, eu escutava essa música todos os dias, e ali eu fui me tornando mais forte, você não tem noção da importância de tudo isso na minha vida, a Gabriela, e aí eu falei para ela, você não sabe a felicidade que eu estou, de te ver estourando outra música agora, isso é a confirmação de Deus, que você foi levantada para isso, mas da importância de ter esses momentos, que a gente está tendo agora, ela ficou emocionada, mas o que eu me emocionei, sabe por quê? Porque ela falou assim, não é do sucesso da música, e sim a entrega, e o sentimento que foi colocado em cima da música, sabe? A verdade, o meu sofrimento virando uma poesia, virando algo bonito para as pessoas, então, tipo assim, nunca se trata realmente da gente, sempre é dele, para ele, o tempo inteiro, sabe? Esses momentos são históricos, mano. Isso que a gente está vivendo aqui, amanhã eu posso entrar como o número um do SBT apresentando o programa, mas você pode ter certeza que em algum momento dentro daquele programa, eu vou compartilhar o que foi vivido aqui, entende? Então, para você ver que tudo está conectado, tudo está conectado. Coisas que o Silvio me falou há anos atrás, quando eu tive a última conversa com o Silvio, que ele falou assim, você está saindo aqui, agora você vai entender o que é ser um artista de verdade. Porque você tinha toda a proteção, você tinha toda a direção, você tinha todas as pessoas te direcionando, agora você vai ter que levantar um projeto, vai ter que correr atrás de patrocinador, você vai ter que correr atrás de emissora, de um lugar para você colocar esse projeto, e depois que deu certo, vai ter que fazer tudo isso novamente. É isso que você vai aprender. Então, ele estava me mostrando o quê? Não basta ser um ótimo apresentador, um ótimo dançarino, um ótimo cantor, você tem que ser um ótimo empresário, para vender tudo isso. Só que agora, conhecendo a palavra de Deus, eu vou além. você tem que ser um ótimo apresentador, um ótimo educador, você tem que ser um ótimo empresário, mas um ótimo filho também. Para que a obra seja completa. Sabe? E não tem, você não tem como se sentir na paz, ao deitar a sua cabeça no travesseiro, se todas as áreas da sua vida não estiverem completas. Está ligado? É muito louco isso. Porque quando eu recebo algo, nossa, Yudi, fechou a publicidade ali, vai cair na conta, vai, que seja 100 mil. Nossa, que da hora. De repente, eu olho para o lado e vejo. Nossa, minha irmã não está bem. A loja dela não está vendendo tanto. A casa não é a mesma sintonia. Está ligado? Então, todo dia é uma luta mesmo. Então, tipo, volto àquilo que eu estava compartilhando. A aposentadoria só vai acontecer realmente na eternidade. Porque aqui todo dia vai ser um dia de teste. Todo dia vai ser um dia de sofrimento. Mas eu vejo beleza nisso, está ligado? É a gente mudar realmente. Mudar. Você gosta muito de documentário, né? Os melhores documentários são os que têm mais tristeza, mano. Não é verdade? É real, né, cara? Não é? A gente ouviu algo, eu já tinha ouvido umas duas vezes, vi o vídeo a respeito e aí a Dani, uma das convidadas que passou aqui com a gente, a Dani Bravo, ela lembrou de uma coisa que o Bill Johnson disse na semana que a esposa dele morreu. Ele foi pregar na semana, sendo no dia seguinte, alguma coisa assim, que a esposa dele tinha morrido e todo mundo, tipo assim, cara, o cara deve estar devastado e como é que ele vai conseguir pregar agora? Era só ter colocado outro pastor no lugar dele e aí ele vem e fala, talvez muita gente está estranhando eu pregar exatamente pelo que eu estou passando, na situação que eu estou passando, só que a verdade é que quando nós estivermos na eternidade, nós teremos paz. É isso. Plena paz para podermos adorar o Senhor e ser contemplado e ficarmos surpresos dia após dia com a revelação da glória dele. Mas a verdade é que é só nesse tempo agora que nós podemos escolher adorar o Senhor diante da dor. É isso. Então, na eternidade nós só vamos adorar diante da paz, mas só agora, nesse tempo que nós temos a oportunidade de adorá-lo em meio à dor. Deus adorce. Somente, o que eu olho assim, somente na eternidade e é a maior escola do Senhor. Seremos verdadeiramente verdadeiros. Porque hoje, hoje eu vejo muitos pastores, muita gente se posicionando para criticar os outros na internet. Né? E a pergunta é, que eu me faço todos os dias e logo quando eu me converti e comecei a ver o agir de Deus sobre a minha vida, eu fiquei meio loucão, né? E tudo era pecado, tudo era não sei o quê, minha família me colocou na mesa e falou assim, Yudi, você está insuportável. A próxima pessoa que a gente for colocar aqui dentro da nossa casa para fazer um churrasco, um almoço, para de falar isso, mano. Para, porque eu estava insuportável realmente. Eu falo, não, mas essa ideia é pecado. Não, porque você está fazendo isso, você tem que mudar a sua vida. O clima ficava, ao invés de ser, não tinha estratégia. Não tinha estratégia. Tinha só fardo. E eu, sabe o que eu fazia? Todo dia quando eu acordava, eu falava assim, se eu colocar a faca agora no meu pescoço e o cara falar assim, ó, eu estou com a faca no seu pescoço, você, você morreria por Cristo? Todo dia quando eu acordava eu fazia essa pergunta, mano. E tinha dia que eu falava, eu acordava, na aução eu falava, pode enfiar agora que eu morro, mano. Enfia que eu morro agora, mano. E tinha dia que eu acordava e eu falava assim, não, 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 tira a faca, eu não vou morrer por ele. Entende? E isso é a prova viva de que realmente nós somos falhos, mano. Realmente a gente não está salvo assim, ao ponto de chegar e falar assim, ah, você está cometendo pecado, extraordinário. Você é inferior a mim. Não, 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 então coloca, eu coloco a faca no seu pescoço e pergunta, você morreria agora por Cristo? Porque se a gente colocar, ver documentários, tem uns caras, eu morro por Alá, eu morro por nós, e os crentes aqui? Você morreria verdadeiramente por Cristo? Cara, algumas pessoas vendo essa sua fala, elas vão pensar, eu tenho certeza disso, algumas pessoas nesse momento vendo o que você está falando estão pensando, cara, mas nunca, ele está querendo equiparar o sacrifício de Jesus por nós, de nós por ele, a gente nunca teria essa capacidade, nós não precisamos trilhar esse caminho e tal, tal, mas uma coisa que as pessoas precisam saber é que a palavra diz, e serão as minhas, Jesus disse, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria, com o fim na terra, a palavra testemunha ali, no original, é a palavra mártires, o que nós conhecemos sobre os mártires, são aqueles que morrem pela causa do evangelho, então eles vão até o último nível, até o último, mas eu vou falar da importância da gente sempre estar na presença de Deus, porque nesse momento, enquanto eu falo, eu me arrepio, e eu estou vivendo a quentura dentro do meu corpo, eu falo, hoje, se enfiasse a faca agora no meu pescoço, eu morreria por Deus, mas se amanhã, mas se amanhã, amanhã, eu acordar, e eu falar assim, ah, hoje eu acordei meio tal, e eu consigo provar, eu consigo provar, porque na minha infância, quando eu ganhei o meu primeiro dinheiro no SBT, eu estava com uma corrente, eu fui, comprei uma corrente de prata, e o meu amigo de infância, falava assim, a gente vai estar junto até o fim, hoje ele está preso, caraca, hoje ele está preso, ele falou assim, a gente vai estar junto até o fim, e eu vou te proteger até o fim, eu estava na biquinha, na Baixada Santista, o moleque chegou armado, apontou a arma no meu peito, ele colocou o peito na frente da arma e falou assim, se você quer atirar, atire em mim, porque nele você não vai atirar, rapaz, conheço, conheço a biquinha na edição 7, e aí? Se um cara foi capaz de chegar e falar assim, eu morro pelo meu amigo, aquele que se diz crente, não morreria por Cristo? Isso, é a pergunta que eu me faço todos os dias, todos os dias, quando meu pai estava internado, ele me mandou uma carta, ele falando, eu fiz o presídio inteiro, orar pelo seu pai, porque eu vi o Geraldo falando sobre a sua matéria e você estava orando na porta da igreja lá, na porta do hospital, eu tenho essa carta até hoje lá em casa, pegou 15 anos de cadeia, meu melhor amigo de infância, são essas coisas que eu viro e falo assim, realmente Deus usa os loucos mesmo, porque da mesma forma que ele naquele dia fez algo que me chocou, depois de alguns anos ele fez algo que fez ele estar preso até hoje, né? Então, e hoje ele se converteu e hoje ele prega lá dentro da cadeia. Olha aí. E eu vou te falar, ele me mandou, a mãe dele falou assim, eu já ia falar o nome, ele falou que está loucão por Cristo, ele falou que não deu certo na carreira igual você, mas quando sair ele vai fazer a obra de Deus junto com você. E isso é real, mano. Isso que eu estou falando é real. Tem um brother meu que o irmão dele foi preso, estava todo, todo, e aí ele, quando ele foi preso, chegou na cela, a primeira coisa que ele falou, ele falou, Deus da minha mãe, se o senhor existe e tal e tal, é a minha situação. Aí ele começou a orar pela primeira vez, ele parou e aí ele falou, acho que Deus vai me ouvir aqui na cadeia. Cara, duas celas do lado. Filho meu. Nossa. Deu o nome e começou a soltar tudo. É, cara, não tem, não tem conversa. Você está falando sobre essa questão e eu estou me lembrando dos moráveos, o povo moraviano. Não sei se você conhece a história deles. Cara, é que é bem longo, é lindo, mas eu vou ir para a parte bem final ali. Cara, mas assim, foi um povo que, pô, eu esqueci a data agora, se era 1700, 1800, eles, não, cara, é bem, é bem para trás. Mas o resumo é que foi um povo que se juntou, eles, eles, eles fugiam porque estavam sendo mortos pela inquisição, católicos, cristãos, sendo perseguidos. E aí juntou, lá no, o conde Zezerdoff liberou umas terras para o povo poder viver e tinha o povo da Morávia e um dia eles estavam orando, tinham 42 pessoas, eram casais, então eram 22 casais, 44 pessoas tinham, 22 casais e essa oração pegou fogo ali e eles fizeram um compromisso entre eles, que eles fariam um turno de oração e eles iriam orar 24 horas por dia. Então era só dividir entre os casais, ali já dava, já dava ali dois dias seguidos. E eles começaram essa oração e essa oração durou 120 anos. Não! 120 anos. e depois disso, o senso de propósito dos jovens moravianos foi muito forte. E um dia, o start começou com dois jovens daquela comunidade, comunidade meio-campessa, que moravam todos juntos e tal, e eles ouviram falar de uma fazenda na Índia que tinha levado 300 escravos africanos, 3 mil escravos africanos para lá. Eles ficaram sabendo disso e eles entraram em contato com os donos da fazenda, mesmo da Europa, entraram em contato com a Índia, perguntando se eles poderiam ir para lá para pregar sobre o evangelho, cuidar um pouco dos escravos, o bem-estar deles. Os caras falaram, não, não tem como, a única chance de vocês entrarem aqui é vocês sendo escravos. Daí, eles se venderam como escravos. E, na despedida deles, os amigos das vizinhanças das outras cidades próximas chegaram nesses dois jovens e falaram, cara, como é que vocês, vocês têm noção do que vocês estão fazendo, cara? Por que vocês estão fazendo isso? Por que? Vocês nunca mais vão ver seus pais, suas irmãs, seus primos, seus amigos, vocês nunca mais vão ver, vocês vão ser escravos, vocês vão trabalhar o dia inteiro, vocês vão apanhar, vocês estão se vendendo como escravos, por que vocês estão fazendo isso? Eles falaram assim, daqui a pouco a gente responde. E a hora que eles juntam uma galera, uma multidão de pessoas para a despedida deles, a hora que eles vão para o navio, eles vão lá para frente e aí eles respondem o que todo mundo queria saber, por que? E eles dizem juntos, para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício. Nossa! E essa frase ecoa até os dias de hoje. Nossa! A logo dos moravianos já eram isso, era um cordeiro com uma bandeira ensanguentada assim. 1.457. 1.400, é porque eles são 50 anos antes de Lutero, para você ter uma ideia. Cara, é muito forte a história dos moravianos, porque John Wesley, John Wesley, um dia ele escreveu que ele pegou um navio com os moravianos. O navio passou por tempestade, tinha um grupo de jovens moravianos que estavam indo pregar o evangelho em outras nações. e depois disso, passou por tempestade, o barco que eles estavam, o John Wesley escreveu publicamente, ele já era uma referência na Europa toda e no mundo. E aí ele fala, eu descobri que eu não era cristão depois de passar por uma tempestade com os jovens moravianos, porque eu temia pela minha vida. Enquanto eles cantavam ao Senhor e sorriam na cara da morte. Cara, é muito louco. É muito louco as testemunhas falarem até o dia de hoje, essas entregas falarem até o dia de hoje. E é tão interessante, é a igreja, quando se estuda sobre o avivamento dos moravianos, é a igreja no mundo que todos defendem que foi a igreja que mais enviou missionários para o mundo inteiro. Falam que um dos únicos lugares que os moravianos não conseguiu chegar foi no Brasil, porque o governo brasileiro ficou sabendo que eles estavam vindo, já sabiam da fama deles. Então o evangelho não entrou no país através deles, mas John Wesley, que foi impactado por eles e começou a levar uma vida de oração muito mais afim que depois de um encontro com eles num navio, foi um dos canais para que o evangelho também viesse para o país. Então, cara, não tem conversa. Não é faz de conta, não dá para a gente levar de qualquer jeito, não dá para levar a vida com Deus num piloto automático, não dá para viver a vida, colocar a Bíblia no mesmo lóbulo do que você coloca a Marvel, que é uma coisa super legal, incrível, mas está num lugar assim que você fala, ô, cara, é a vida, é a prática cristã e por aquilo que parece, a minha primeira vez que eu fui para Israel, eu descobri que mesmo sendo pastor, mesmo ministrando, mesmo tendo tantas experiências com Deus, eu poder subir no Monte Carmelo e de lá olhar o Vale do Armagedon e falar, cara, Brunão, Apocalipse fala de um espaço, o único lugar no país inteiro que tem essa distância, esse lugar, esse lugar é o provável lugar que nós vamos descer com Cristo, vamos batalhar contra dez nações e depois vamos governar com o Senhor durante o milênio no corpo glorificado e seus olhos olharem assim, eu falei, uau, eu falei, peraí, meu Deus, é ali, tipo assim, sai, então, cari, a gente está aí, a gente está sentindo, está às portas, está às portas, Jesus está às portas, está voltando, se a pandemia não trouxe um saborzinho de maranata, e cara, maranata não é um grito de desespero de quem quer ir embora, é um grito de saudade de quem quer o noivo, então, não tem jeito, maranata não é uma fuga, galera, não é uma fuga, maranata é um grito de hora vem, nosso amado, porque o reino vai vir e todas as coisas vão ser, toda a injustiça, eu estava relendo novamente sobre como que vai ser tudo isso, aquilo que eu temia antes, ai meu Deus, e saber que nós vamos estar prontos para batalhar contra dez nações, mas a Bíblia disse que com o sopro da sua boca, ele vai destruir toda a iniquidade, toda a pedofilia, todo o homicídio, toda a maldade, de tudo que existe de ruim na terra, com o sopro da sua boca, então, ouvir o testemunho, ver a postura do seu coração, da sua esposa, de, cara, aguça ainda mais em nós, e a gente fica muito feliz, cara, eu fico muito feliz por saber que nós somos levantados com uma visão apostólica, de que nós precisamos estar em todos os lugares, para que entre o rei, mudança cultural, estabelecendo uma nova visão para que o rei entre, entre aonde? Entre na televisão, entre no YouTube, entre na mídia, no entretenimento, no cinema, nos esportes, entre nos lugares através dos seus filhos, através de filhos manifestos, são filhos maduros. Aqui, aqui eu acho importante, você é filho de pastor, né? Sou. Então, é importante deixar claro, deixar claro, que vocês, vocês não podem parar de jeito nenhum, não podem parar, porque nós, que éramos simplesmente da classe artística, a gente tinha uma referência de vocês, que já estavam na presença de Deus, como, ai, é ali que eu posso segurar e me puxar para eu sair daqui, tá ligado? Quantos, quantos, agora eu voltei para o SBT, quantos ali dentro, vem falar comigo e fala, nossa, eu escuto tal pessoa, nossa, no momento que eu estou triste, eu vejo tal pastor, nossa, não sei o que, não sei o que, eu vejo o efeito que talvez vocês não veem, e vocês não sentem, entende? Mas eu ali, agora, novamente, convivendo, compartilhando o mesmo estúdio, as mesmas dificuldades, eu vejo da importância de vocês. Uma outra ótica hoje. Uma outra ótica, porque fazia 10 anos que eu não voltava para a televisão, mano. 10 anos, 10 anos, e de repente, eu querendo ir morar no Japão, já estava construindo tudo para ir para lá e tal, sério, 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 queria fazer minha vida e de repente, Deus muda todos os planos e fala assim, ainda tem mais no Brasil, me coloca novamente lá dentro, na casa onde eu comecei realmente todas as coisas, só que agora eu vejo que a minha função ali dentro não é para receber aplausos nem fama, e sim para levar a palavra de Deus ali dentro, sabe? Tanto que eu fui chamado para fazer o... o piloto do Programa Livre, o Programa Livre, Programa Respeitado, um programa que já foi muito sucesso na TV. É o mesmo daquele do Sérgio Groisman? O Sérgio Groisman apresentava o Programa Livre no SBT e o formato ele levou para a Rede Globo, mas o formato Programa Livre é do SBT. E aí agora eles me chamaram para fazer o piloto e eu falei assim, que benção, mas da forma que aconteceu, eu não compartilho, mas depois nos bastidores eu posso até compartilhar, foi realmente de Deus. Entende? Então, eu falei assim, eu não sei nem se é isso que eu quero, mas eu vou para o monte. E aí eu fui para o monte. Fui eu, a minha esposa, o Daniel Berg foi lá com a gente também e subimos o monte. E subindo o monte, chegamos lá, eu vou subir o monte. E aí eu chego, me ajoelho e começo a orar. Lá embaixo, o Daniel até falou assim, vamos orar pelo projeto. Então, gente, vocês estão subindo aqui, não vão ficar orando por várias coisas, não, vamos ficar todo mundo na mesma visão aqui, entende? Minha irmã, amiga da Camila foi também, não, a mesma visão que é o programa. Chegou lá, mano, eu ajoelhei e comecei, Senhor, eis-me aqui. Travei, mano, travei para falar. O que eu consegui fazer? Eu fiz três pedidos para o Senhor. Senhor, eu não estou aqui, eu não quero o programa livre. Eu quero só conseguir um trabalho, algo mais concreto na minha vida, algo que vá, dá algo, um conforto para a minha família, que eu consiga ser um homem para a minha família. Segundo, Senhor, eu voltando para aquele lugar, afaste-me em todo o mal, Senhor. Tudo que eu me perdi lá atrás, afaste de mim, me torne mais forte, Senhor. E o terceiro, faça eu ter mais vontade de pregar a Tua Palavra, que a fama que está por vir, não cubra o meu chamado. Então, resumindo, não é sobre o programa livre, é sobre o seu chamado. E quando eu entrei para fazer o piloto, eu fiz a equipe inteira orar. Eu fiz todo mundo orando dentro daquele estúdio, e você vê a oração ecoando para todos os cantos daquela emissora, sabe? E quando eu abro meus olhos, eu vejo os câmeras que trabalharam durante dez anos comigo, que me viram criança. Eu vejo o cabo man, eu vejo o produtor, eu vejo o SBT inteiro, torcendo, caramba, que coisa linda. Eu vivi a minha vida ali dentro. Só que agora, eu compartilho, não somente tristeza e confusões mentais, eu compartilho vida com aquelas pessoas. Tá ligado? Mano, é muito louco. Já ouviu falar da segunda fogueira? Não. Total, né, voce? Essa aí é total, segunda fogueira. Primeira fogueira. Pedro, a gente conhece a história de Pedro negar Jesus. Sim. Mas a gente conhece o contexto de tudo ali. é o galo canto e tal, mas o detalhe é que a Bíblia diz assim, Pedro estava diante de uma fogueira. Quando uma pessoa fala pra ele, você é um deles, não é? E ele fala, não. Misericórdia, tá amarrado. A linguagem já denuncia, né? Aí vem alguém e fala, mas você cortou a orelha do meu primo. Ele, não sou eu não. Aí vem a terceira pessoa e fala, eu não lembro qual foi a terceira pergunta que a pessoa fala. Ah, fala assim, mas você fala como um deles. E aí a Bíblia diz que ele, não, não. E aí o galo canta. E, na verdade, a questão do galo fala que é um sino e tal. Mas, assim, ele estava diante de uma fogueira. A gente aborta um pouco isso do texto. Fala, é só um detalhe, mas a Bíblia, quando é detalhista, é só uma coisinha, não é. Por que vai falar que está diante de uma fogueira? Porque agora ele reconhece que ele negou o Senhor, ele tem a pior coisa da vida dele, ele volta lá para o barco que ele não afundou, ele volta a pescar para a antiga vida dele, mas, de repente, ele olha na praia, é Jesus que está lá, ele reconhece que é Jesus, ele pega a sua capa e simboliza o ministério. Ele vai diante de Jesus e, para a surpresa dele, Jesus não está sozinho. Jesus tem peixe, tem pão, aonde? Em uma fogueira. Agora é a segunda fogueira. forte. E antes que eles tenham algum tipo de conversa diante de uma fogueira, Jesus faz três perguntas para ele. Ele pergunta, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque foi diante de uma fogueira que você respondeu errado. Sim. Eu coloco o mesmo ambiente e te dou uma nova oportunidade agora de responder certo. É louco. Então, Jesus prepara os mesmos ambientes que um dia foram os ambientes que nós nos perdemos. mas ele é tão gracioso que ele nos traz de volta para a mesma fogueira. Ele nos dá a oportunidade de mostrar nesse mesmo ambiente que nós um dia falhamos e negamos de fazê-lo amado e declarar o nosso amor por ele nesse lugar. Você me ama, eu te amo. Então, de dar novas oportunidades à segunda fogueira. Jesus é especialista em preparar as segundas fogueiras. Os mesmos ambientes que nós respondemos errados. Agora temos a oportunidade de mostrar o quanto nós amamos ele naquele ambiente que um dia a gente falhou. Cara, vai ser incrível. E muito louco porque a fogueira ela não precisa estar acesa naquele ambiente eternamente. Ela, muitas vezes, ela pode mudar de local. E é assim que eu vejo a minha vida. Eu não sei se deu certo ainda o programa, mas no momento que ela esteve acesa dentro daquele estúdio, eu já cumpri a minha missão. sabe? Eu saí com o coração dessa forma. Talvez... Mas a fogueira está falando agora mesmo, cara. É o mesmo ambiente, mas com outra posição. Está com influência, está falando. Você falou, cara, fiz isso, daqui a pouco deixei de ter tudo isso. Daqui a pouco você está tendo isso novamente, só que agora está tendo novas respostas. Sabe o que é louco, Brunão? A gente, muitas vezes, olha para a vida dos outros e fala assim, caramba, eu estou passando uma dificuldade gigantesca. Mas, na verdade, todo mundo está passando dificuldade e responsabilidades. Porque hoje eu olho e vejo, eu estou trabalhando com a Patrícia, a Patrícia Bravanel. E eu olho e falo assim, mano, que responsabilidade. Ela ficou no lugar do pai apresentar no lugar do pai. E todo mundo olha ali para ela falando, o pai é melhor, não, ela está indo bem. Mas para superar o pai vai ser muito difícil. Entende? Então, tipo assim, é igual ser filho de pastor, né? Que você fala, meu, tem toda a responsabilidade, tem todo um segmento, tem toda uma visão, tem todo... Então, assim, todo mundo está carregando a sua cruz, mano. Mas a beleza é o compartilhar, mano. É o compartilhar. É que eu não posso compartilhar tudo que está acontecendo ali dentro, mas depois nos bastidores eu passo a visão. Mas que deixa claro aqui para as pessoas. ontem, ontem, um grande empresário aqui em São Paulo me chamou para ter uma reunião que ele precisava compartilhar algo comigo. E eu achando que era trabalho. Quando eu sento, estava eu e minha esposa, sentamos, ele só falou assim, Yud, está acontecendo isso, 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 isso na minha vida e com a minha família. Até que ponto é espiritual? Ele queria um discipulado. Ele queria... Ele perguntou isso, até que ponto é espiritual? Eu falei assim, tudo é espiritual. Não, não é possível. Não é possível. Eu falei, tudo que você me falou é espiritual. Aí eu puxei aqui, uma carta e falei, aconteceu isso na minha vida porque eu ouvi a voz de Deus. Aconteceu isso porque tal pessoa ouvia a voz de Deus. Aconteceu isso porque Deus permitiu. Aconteceu isso e hoje eu estou aqui na sua frente. Antes você era somente um contratante. Hoje eu estou aqui falando das coisas de Deus com você de igual para igual. Aí ele falou, é, realmente tem muita coisa espiritual que a gente deixa de acreditar, né, mano? Isso que nós estamos vivendo agora é muito espiritual. Mas servirá servirá para todos. Mas tem uns que vão absorver e tem outros que não. Mas tem cortes que serão mais impactantes. e é isso que a gente engaja mais, né, mano? Não, é verdade, é uma linguagem tipo atual, mas se fosse antes, se foi picotado, tem muitas coisas que aconteceram que não estão ali na Bíblia também. Se você parar para pensar, que são detalhes que talvez a pessoa ia, nossa, mas não. Foram cortes que foram feitos ali, a junção está perfeita, né? Cara, muito bom, bicho. Muito, muito, muito bom. Desculpa que eu falo muito, né? Antes de encerrar, só fala da sua marca que está aqui. A minha esposa já fica brava, mano. Fala da sua marca que está aqui. Aqui, eu trouxe para vocês Iesu. Iesu significa Jesus em japonês. Ah, que legal. É. E essa marca eu criei junto com a Lise há muito, muito tempo atrás. E aí, eu, por conta de trabalho e tal, outras coisas, eu deixei meio de lado. E aí, a Mila, junto com a Lise, elas falaram, não, a gente precisa retomar porque o propósito da marca é muito legal e a gente está em todos os lugares entregar para os artistas, entregar para as pessoas que estão. E aí, sempre cada peça carrega uma mensagem, entende? Um versículo, uma ideia, enfim. E é isso. E isso, depois vocês postam aí, vocês veem, tem algumas peças aí dentro. Muito bom, cara, obrigado. É isso. Hoje, quem toca, a marca é a minha esposa, a Mila, e eu e o Galego ficam mais por trás, assim, vendo, eu fico feliz, né, meu? Fico feliz porque realmente é muito difícil. As pessoas não têm noção disso, né, Bruno? A Mila ter largado a carreira dela é muito difícil. Com certeza. e outra, as pessoas, geralmente, elas falam, tá largando o mundão indo para o gospel para ganhar dinheiro. Mano, é totalmente o contrário. Para você que está aí assistindo, é totalmente o contrário, gente. É muito. O que ela ganhava no funk, não tem nem comparação com o que ela vai ganhar agora para ali cantar as músicas na igreja. Esquece. e eu mesmo já avisei para ela o que você ganhava ali e esquece, viu? No gospel não vai ter esse negócio, não. Olha que legal. Olha aí, ó. Oi, cheguei. Que legal, cara. Isso. Um bonezinho. Aí. Muito legal. Da hora. Detalhezinho do lado. Seja forte e corajoso. Não se pavora e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar. Que louco. Que legal. Hoje, tudo que eu faço, tudo que, que eu coloco a mão, é para Deus mesmo. Até esse programa se rolar, realmente, eu fiquei muito feliz com o resultado do piloto, porque todos os convidados... A malha. É bom, né? Não, dá para ver já. É, a gente se preocupa muito em qualidade também. Muito bom. A malha é maravilhosa. Bom, né? Muito bom. Parabéns. Mas acho que esse é o sentido aí da nossa vida. Fazer tudo com com perfeição, né? É o que o meu pai falava e antes de eu sair de casa, ele falava assim, meu filho, gambatê. Gambatê significa dê o seu melhor em tudo, entende? Então gambatê, esse esforço é o máximo. Faça o que é de melhor com as condições que você tem, lógico. mas dê sempre para o seu melhor gambatê. Amém. Bora, obrigado. Incrível, incrível, incrível. Mas obrigado. E a Bíblia fala sobre isso, né? Fala. De jeito. Tudo que for fazer... Tudo. Faça como for para o senhor. Faça. Para ele, né? Faça com todas as suas forças. E é isso, gente. É isso. É isso. Se deixar a gente ficar a noite toda falando aqui... Eu estou segurando a língua aqui para não puxar ainda o assunto do business do rolê. Que eu falei... Pô, você está vindo muito forte. Construtora. Empreiteira no céu. Eu falei, cara, vamos deixar um próximo papo. Pode ter outro papo. Já foi duas horas, né? Cara, mas muito legal também ver tudo isso acontecendo. Que Jesus abençoe vocês. Que eu espere vocês. Que toda palavra lançada ela não volte vazia. Que os corações recebam as sementes que vocês têm plantado na caminhada. Da hora, mano. Que vocês possam ainda se surpreender ainda. mais com tudo que Jesus vai fazer. Da hora demais, demais, demais. Quero que Deus abençoe aqui o projeto de vocês, mano. Que Deus continue dando criatividade. Revelando muitas coisas. Trazendo pessoas aqui que vocês também vão aprender. E as pessoas vão aprender com vocês. Que Deus prepare mais momentos como esse. E que Deus continue trazendo mais pessoas para fazer essa revolução. E que as pessoas que estão dentro não queiram sair. Amém. Sabe? Amém. Porque muitos que estão dentro estão querendo sair. Só que eles ainda não conseguiram ter a visão de quem já estava lá. E está vendo uma grande mudança. E vendo o reino avançando. E pessoas que eram para estar naquela posição com algo grandioso estão se afastando da grandiosidade. E procurando o grande fora da presença de Deus que não há. Não há. Não há. se você colocar agora em 2023 Sorocaba entregando a vida a Cristo Celso Portioli entregando a vida a Cristo entre vários e vários artistas grandes que estavam já num auge na grandiosidade falando não tem algo grande aqui fora somente na presença de Deus você que também é artista você que já está vivendo aí no evangelho você que já tem uma carreira dentro do evangelho você vai entender o que eu estou falando daqui uns 5 anos e podcast fica registrado então que fique registrado tudo que a gente está falando aqui e o mover que eu estou vendo no meio artístico que é o meio que eu vivo está incrível isso aquilo que eu não podia antes falar hoje eu tenho a liberdade e é necessário ser falado amém isso é bom mano isso é bom isso é bom agora é Deus bom demais bom demais muito bom mano estamos juntos muito obrigado e Mirla quer receber você aqui está convidada está convidada por favor galera Deus abençoe sua vida comenta compartilha se inscreva nesse canal curta e se torne membro seja membro desse canal seja membro desse canal você vai abençoar o canal para continuar funcionando ainda mais se inscreva no Hub Sports no Hub Games com certeza os canais estão por vir é verdade é isso aí está tudo na descrição tem que ter o Hub 10 e onde que internet na internet na internet qual que é o site qual que é o arroba isso tudo é isso 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 é uma palavra mais difícil das pessoas tem o arroba ocupado já foi não tem isso o açougue diferente de morada é morada tem um monte morada da pizza morada da farmácia consultora você não tem noção Hub Hub é o pior nome do mundo ou melhor porque tem tantos que aí fica fácil eu não preciso tentar se justificar também mas e esse é fácil e o de Itamashiro também é muito fácil tá bom gente é único então aí tem a empresa quem tiver interesse de ir trabalhar você que é descendente tiver interesse de ir trabalhar no Japão nós temos a Shine também que é empreiteira que te ajuda na papelada te arruma emprego lá no Japão te orienta faz todo esse trabalho eu tô interessado eu tô cansado disso aqui quer ir pro Japão? vamos dar um jeito aí vamos dar um jeito você vai ver que é cansado aí você vai ver o que é trabalhar rapaz pessoa que trabalha meio período lá não tem esse negócio não mano Japão trabalha muito então é vai pra você que gosta de trabalhar se você não gosta de trabalhar meu filho fica por aqui fica por aqui porque toque é bonito mas que você tem que ralar mas custa caro custa caro mas é isso gente arigato gozaimasu chitas e chitas pra vocês solta um mistério aí é línguas mano dominesce gozaimasu mhm mhm pulinesce mhm Transcrição e Legendas Pedro Negri